O coração está compartilhando aí com vocês, está aparecendo? Oi, oi? Tudo bem com você, minha querida? Vamos lá, então. Vamos começar, vamos falar de semiologia renal e o que a gente tem que começar a lembrar? Gente, eu costumo dizer assim, que às vezes é muito mais complicado a gente tratar um paciente com qualquer outra situação ou condição renal em relação a outros acontecimentos ou outros fatos. Por quê? Os rins, eles costumam a não evidenciar, a não dar trabalho ao longo do tempo, né? Costumam funcionar normalzinho, sem piripaque nenhum, sem interferência alguma. Porém, às vezes, quando eles querem começar a falhar, eles vão indo gradativamente, progressivamente. Só que aí está o problema. Por quê? Porque quando eles falham, eles falham, né? E para a gente conseguir reverter essa situação, em algumas vezes, se não que a maioria das vezes, é complicado. Mas, isso aí a gente, né? Consegue, às vezes, trabalhar de uma forma tão linda que tudo se resolve, tudo se recupera. Bom, vale lembrar que os rins, eles são órgãos da economia. Como assim, professora da economia? Eles são responsáveis por depurar o sangue, certo? Então, eles tentam tirar, eliminar toda e qualquer substância tóxica que é derivada do nosso próprio metabolismo celular. Eles também vão manter o balanço hidrossalino, mediante a produção de urina, reabsorção de sódio e de outros íons. Tentam aí manter o equilíbrio ácido-base, fazendo o quê? Fazendo o processo de inscrição desses ácidos que são não voláteis. Por quê? Quanto mais acúmulo de toxicidade nós temos no nosso organismo, isso, com certeza, na corrente sanguínea, trará série de consequências, que é um quadro que nós vamos ver aí da síndrome hemolítico ureiro. Ok? Fora isso, eles também tentam regular o bicarbonato, manter processos endócrinos relacionados ao metabolismo ósseo e também ao metabolismo do cálcio e induzir a produção de glóbulos vermelhos através da secreção de eritrocoetina. Tudo isso. Ainda é claro que a gente não disse toda a questão, né, de uma nefrona, não falamos e não vamos relembrar até então específico de um glomérulo, principalmente a parte de reabsorção, de absorção e excreção total, que é o processo fisiológico. A gente sabe que é um órgão de um complexo funcionamento e que tem uma reserva funcional importante. Vale ressaltar também, meus amores, que a vascularização desse órgão é dado cada um com a sua de forma especial. Nós temos uma artéria renal direita e nós temos uma artéria renal esquerda. Bom, tendo o comprometimento de um dos rins, né, a gente consegue ainda manter o equilíbrio com o outro rim funcionando. Então, o que que acontece? Às vezes você tem um paciente que ele vai ter uma massa renal e essa massa renal, ela vai ficar diminuída. Essa massa renal diminuída, ela pode se diminuir até 70%. E você ter paciente ou um enfermo completamente assintomático. Quando você vai fazer uma exploração física, às vezes você não encontra nada. Quando você vai fazer um interrogatório, você não sabe de nada. E às vezes você nem descobre. Poxa, prof, mas 70% de comprometimento e o camarada não ter uma sintomatologia aparente é porque algo acontece. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem um homólogo, o que está lá do outro lado, tentando reestabelecer para os dois. Fazendo com que a descompensação de um compense o outro. Beleza. Isso é interessante por quê? Porque na semiologia nós temos um desafio muito grande. Por isso que aí diz que o desafio da semiologia renal é o quê? A diferença, né, do quadro semiológico renal para com outros órgãos. Aqui nós temos algo fino e totalmente indireto. Como assim? Se você pegar um paciente com uma enfermidade renal, né, um paciente com uma insuficiência renal crônica avançada. Claro que esse paciente, ele vai chegar a produzir sintomas, a produzir signos. Só que não necessariamente a princípio a nível renal. Geralmente nós temos manifestações extra-renais. Pode acontecer de forma cutânea, a nível de pele. Por exemplo, prof, um paciente que está no quadro de uma enfermidade renal crônica é um paciente totalmente o quê? Totalmente hiperpigmentado. É um paciente que tem alteração na sua coloração. Fora isso, a nível respiratório, a nível gastrointestinal, a nível cardíaco, pode desenvolver o quadro de uma insuficiência cardíaca, a nível músculo esquelético, dentre outros. Por isso que é um desafio muito grande para a semiologia e é algo muito fino a gente falar de semiologia renal. É um mundo muito amplo, é um mundo muito grande. Por quê? Porque quando a gente fala de alterações ou de enfermidades renais, a gente tem que pensar em cada partezinha. Se é a nível de corteza, se é a nível de médula, se é de cálice maior, se é de cálice menor, se é na nefrona, se é específico no glomérulo. Se talvez seja um problema a nível da circulação, ou até mesmo uma impactação de um cálculo que vem ali trazer sérias consequências aos nossos pacientes. Vamos tentar entender princípios simples para depois a gente conseguir avançar um pouquinho mais. Bom, na grande maioria das vezes, quando a gente fala nefropatia, né, frente a uma nefropatia, como diz aí, nós não costumamos encontrar manifestações floridas, tá? Que, claro, que a gente precisa ir fazer uma perícia, ter uma minuciosidade até a gente conseguir ver qual é a diferença. Quando vocês pensarem que o paciente tem uma manifestação de uma enfermidade renal, vocês sempre têm que dividir da seguinte maneira. Bom, eu suspeito que folano, beltrano ou ciclano, venham consultar comigo e ele pode estar passando por algum processo que afete os índices. Mas, o que que você vai ter que entender? A alteração, ela pode ser a nível urinário. E essa alteração, ela pode comprometer o volume urinário. Pra mais, pra menos, ou até mesmo não ter. Bom, não, prof, não é isso. É uma alteração urinária, sim. Porém, uma alteração urinária qualitativa, que interfere na qualidade dessa urina. Olha, tem presença de sangue, tem presença de pus, tem presença de proteína. Como assim presença de proteína? Seu paciente diz pra você que a urina dele tá espumosa, como se fosse uma cerveja no copo. Isso é um dado importante. Então, a primeira coisa, a primeira pergunta que a gente deve fazer é em relação à urina do nosso paciente, né? Por isso a gente pergunta nos nossos, na nossa interrogação, os hábitos fisiológicos, a questão da diurese, a questão da catarsis, isso é muito importante. Se tem alguma suspeita de que esse é o problema, ou ele chega dizendo já que a urina está alterada, o que que a gente tem que perguntar? O volume? É pouco? É muito? Tem predomínio? Não tem? É a conta gota? Não é? O que que aparece junto? É sangue? É pus? É uma coisa mais oscura? Tem espuma? Não tem espuma? Pronto. Se tem sintomas ou signos que agregam a esse quadro? E logo, tirando a parte da urina, a gente deve pensar numa manifestação clínica geral. Como assim geral? Uma síndrome que o meu paciente vai apresentar signos e síntomas. Seja ela nefrítica, ou seja ela nefrótica. E muitos confundem nefrítico e nefrótico, e não tem por que confundir. Nefrítico, o paciente tem uma apresentação clássica. Nefrótico, também tem uma apresentação clássica. Podem parecer semelhantes, porém existem suas diferenças. Mas isso não implica que um paciente, ele não possa ter uma combinação de dois fatores. Uma nefrítica sobreposta em uma nefrótica, ou vice-versa. E você, como médico, embanando a cabeça sem saber qual é o diagnóstico correto. Você faz ali, faz aqui, olha lá, olha cá. De repente você fala, não, poxa, realmente ele tem uma síndrome compartida ou compartilhada. A única coisa que a gente tem pra fazer quando existe uma dúvida muito grande é biópsia. Não tem outra forma. Se você já fez e testou todos os métodos, a biópsia vai ser o único. Beleza. Aí, muitas das vezes, vocês escutam falar assim, ah, o paciente, ele tá no quadro de uma insuficiência renal aguda. Que hoje, a literatura, na grande maioria das vezes, traz como injúria renal aguda. E você pensa, como que o rim fica insuficiente? Ora, porque ele reduz o seu taxado de filtração glomerular. É um dos motivos. Porque tem algum processo que impede a circulação. Porque tem algum processo obstrutivo que impede a saída da urina. Porque tem várias questões que levam a uma lesão ou uma injúria renal. Mas, pra que seja uma insuficiência renal, ambos os órgãos, ambos os rins, têm que estar insuficientes. Um insuficiente compensa, né? É compensado pelo outro que está suficiente. Pode ser que um pare primeiro, que um diminua primeiro e outro responda depois. E logo, a enfermidade renal crônica. Né? Ambas as duas situações, existem vários quadros etiológicos. E várias manifestações clínicas, é claro. Então, vamos entender um pouquinho como é que acontece esse mundo, ou esse grande mundo, de semelogia renal. Algumas manifestações, na grande maioria das vezes, as manifestações podem vir separadas. Por exemplo, chega pra consultar o paciente, e o paciente vem com um motivo de consulta. Seu Pedro, o que o senhor tem? O que eu posso ajudar? Ah, meu filho ou minha filha, eu tô sangrando pela urina, ou tô fazendo xixi com sangue. Pó! Você sabe que é uma imatúria. Seu Pedro, o senhor tem algo mais, sente alguma coisa mais? Não. Então, opa, pode ser essa imatúria separada, e está relacionada a um processo obstrutivo da própria via urinária, ou pode ser imatúria associada a outros fatores que o senhor Pedro não saiba, e vir acompanhado de uma síndrome, né? Ou até mesmo no quadro de uma insuficiência. E, com o passar do tempo, você tem o paciente, tempo que eu digo dias, você tem o paciente com uma imatúria, que é macroscópica, ele viu aquilo lá, te relatou, você solicita exame, você vê logo que tem uma proteína. Então, falar de imatúria é uma complexidade grande, e a gente vai entender que existem causas e características diferentes de uma imatúria renal para uma imatúria urológica, tá? Prof, o que a senhora está dizendo? Eu estou dizendo que quando a gente fala de trato gênito ou trato urinário, por assim dizer, nós temos rins, que são superiores, urinário superior, ureter, bexiga e uretra, tá? Você pode ter uma infecção de uretra, que progressa para a bexiga, que progressa para o ureter, que chega na pélvis renal e que toma conta da zona renal. Ou que seja, ao contrário, ascendente ou descendente. Certo? É isso que a gente vai tentar discutir hoje aqui um pouquinho. Quais são as alterações da urina? Como eu disse para vocês, quando a gente estuda a alteração da urina, a gente precisa entender que toda e qualquer alteração de urina é um carimbinho visível para indicação de enfermidade renal. Não estou dizendo que 2 e 2 são 4 aqui, que sempre vai ser, mas na grande maioria das vezes sim. A alteração de urina, ela é dividida em quantitativa, quando se diz a quantidade, e qualitativa, quando se diz a qualidade, tá? Então, como assim, profe? Toda e qualquer alteração, quando relacionada à quantitativa, a quantidade, como eu disse, está referindo ao aumento ou à diminuição do volume de urina. Pensem comigo. Aumento ou diminuição do volume de urina está associado ao quê? A débito urinário. O que adianta você ter todas as vias fisiológicas normais, mas a excreção, ela fica comprometida, para mais ou para menos? Olha, se está indo para mais, é porque alguma coisa tem de alterado. Se está vindo para menos, é porque alguma coisa está faltando e está alterada. Vamos lá, vamos entender agora. Olha, oligúria. Oligúria é um termo que vocês conhecem desde que mundo é mundo, né? E várias condições, não somente a primeiro princípio, o renal, levam ao quadro de uma oligúria. Você pode ter um paciente que está entrando em um quadro de choque e ter oligúria. Isso ser uma repercussão renal, certo? Mas, o paciente dificilmente vai chegar para você e vai dizer assim para você, doutora, eu estou, achei que tinha alguém pedindo para eu entrar, eu estou em um quadro oligúrico, ou a minha quantidade de urina diminuiu. Porque o paciente, ele só vai conseguir entender que alguma coisa está errada quando ele passa a ir demais no banheiro, ou quando ele passa a não ir no banheiro, né? Ou quando ele vai urinando de pouco, a conta, a conta, a conta. Tá? Então, o que que acontece? Oligúria é uma diminuição do débito urinário por debaixo dos valores de 500 ml ao dia. Algumas literaturas trazem até 400, mas para 400 é oliguanúria, que a gente vai ver daqui a pouco. Só que, gente, é um volume que é considerado não arbitrário. Por quê? Porque esse volume de 500 ml ao dia é uma quantidade mínima necessária que a gente pode excretar de carga ácida diária. E dificilmente o seu paciente vai dizer para você que ele excreta menos de 500 ml ao dia, porque ele não faz, ou não tem como saber a quantidade. Por isso que a gente, às vezes, na grande maioria das vezes, a gente solicita para os pacientes o controle da diurese em 24 horas. Tá? Para saber ao tempo de 24 horas quanto foi excretado. Pronto. A oligura está presente em diversos quadros que afetam os rins. Desde um processo de desidratação severa, uma falha pré-renal, ou uma aglomérulo nefritis aguda, ou uma necrose tubular aguda, ou até mesmo uma obstrução urinária parcial. Certo? Outro detalhe importante. Quando a gente fala assim, a instalação da oligúria é muito sensível para suspeitar disfunção renal? Por quê? Porque é pouco específica. Tá? Nem sempre ela só está relacionada a uma disfunção renal. Como a gente sabe, existem outros fatores extra-renais que repercutem, sim, a função renal. Mas não primariamente a nível do rim. O que a gente destaca? Pacientes, né, que têm ali qualquer tipo de insuficiência renal, que podem ser acompanhados por grau de oligúria ou por quadro de oligúria. Quando o paciente tem oligúria associado à insuficiência renal aguda, é o paciente que tem um pior prognóstico. Ah, de toda hora eu penso que está tentando entrar alguém por causa do barulhinho. Tem alguém tentando entrar? Oi? Acho que não, né? Bom, então, é o que eu digo pra vocês. Fiquem com esse conceito de oligúria, mas dificilmente vocês vão conseguir, né? Podem sim relatar. A paciente relata diminuição do volume urinário. Porém, a constatação, ela tem que ser feita pelo controle da diurese. Fato. Anúria. Anúria é quando você tem ausência completa de produção e extração de urina. Existe o termo que a gente usa muito e é mais comum, chamado de oligúria ou oligúria, tá? O que que isso representa? Representa aquele paciente que tem um débito urinário menor que 100 ml por dia, tá? Certo? Isso, geralmente, a gente pode ver em enfermos com obstrução urinária total, tá? Por exemplo, às vezes, gente, você tem um paciente que tem um cálculo, uma litíase renal, tá? Uma litíase renal, se ela compromete a um lado, beleza. Mas, infelizmente, tem pessoas que são produções excessivas de cálculo. Junta vários nitratos, acetato e outros compositores e forma os cálculos. Esses cálculos, quando impactados a nível de pélvice renal ou qualquer terço do ureta, vai fazer com que essa urina não seja ou não chegue até a zona da bexiga. E, provavelmente, isso vai ficar impactado nos rins, né? E o que que acontece? Uma obstrução urinária, por cálculo ou por quadro, por qualquer outro que seja, ela pode, sim, fazer o paciente chegar no quadro de uma anúria ou uma oligonúria. Professora, outro exemplo. Um paciente que tem ali uma necrose cortical, um infarto renal, uma trombose venosa renal massiva, pode acontecer? Pode. Mas, a anúria, a anúria é bem menos frequente do que a oligonúria. E, sempre assim, você percebeu ou conseguiu chegar ao ponto de dizer que seu paciente tem oligonúrio, então, alguma coisa deve estar acontecendo a nível de algum processo, principalmente se há um paciente que já está internado. Muitas das vezes, gente, a gente interna um paciente e passa uma sonda de alívio, né? Um catéter urinário de uma sonda fôlei. Ou, às vezes, você faz um processo chamado aí de sondagem suprapúbica para fazer um alívio rápido e imediato naquele paciente. Só que isso é um alívio momentâneo, você não sabe qual é o processo que está obstruindo. às vezes, a sonda fica mais tempo, ou às vezes, tem uma impactação de cálculo bem na zona da sonda, ou às vezes, ela ficou mal posicionada, ou não insuflou direito o balão. Então, todas as situações podem acontecer também para que o seu paciente esteja tendo uma retenção aguda urinária ou uma disfunção do catéter urinário também, tá? Só que aí é clássico, quando o problema é a nível dessas situações, o seu paciente na inspeção você já vai observar o globo vesical, ou o que a gente chama de bexigoma, né? Você olha a zona hipogástrica, vai ver aquele, aquela zona protuberante e aquilo ali é um bexigoma, um globo vesical, certo? Bom, outro detalhe importante é a poliúria. Poliúria é muito difícil para a gente conseguir chegar ao consenso junto com o paciente de que ele está poliúrico. Por quê? Porque você tem um aumento patológico do débito urinário. Beleza. A gente está acostumado a tratar de pacientes com diabetes, insípida, né? Que dizem, olha doutor, eu urino demais, a minha frequência urinária é muito, além da frequência a quantidade é muita. O que que isso é interessante? Porque ele consegue conceituar que vai várias vezes ao banheiro e que todas as vezes que ele vai ao banheiro ele também excreta muito. Ou ele diz, eu bebo muita água, a quantidade de água que eu bebo é a quantidade daquilo que eu excreto. Tá? Então, poliúria vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado porque às vezes não é patológico no sentido de que se eu bebo cinco litros de água eu vou ter uma excreção grande também. Agora, quando eu não tenho talvez a ingestão tão grande e ter uma excreção grande, algo está acontecendo. Tá? Por quê? Quando eu falo de poliúria, eu estou dizendo que é um débito maior a três litros em um adulto. Ok? Se você tem um débito maior a três litros e não faz tanta ingestão de água, isso a gente tem que estudar. mas isso não é também só um fator importante porque quanto maior a quantidade daquilo que eu excreto eu também estou excretando solutos. Eu estou perdendo mais solutos. Tá? Quanto menos eu excreto eu estou retendo mais solutos. E isso é um outro ponto. Então, o que que a gente tem que descartar? Tem que descartar a polidipsia psicógena psicógena. A poliúria, ela se deve ou pode se dever a uma diurésia osmótica, né? Como o caso de um paciente que tem uma síndrome diabético agudo ou pacientes que recebem fusões de manitol ou em pacientes neurocríticos. São vários os termos e condições. Outra causa de poliúria que a gente conhece muito é uma diabetes insípida. Já em que seja central ou nefrogênica. Desde um ponto de vista de enfermidade renal, a poliúria, ela pode ser vista quando existe também uma enfermidade túbulo intersticial. Pode ser uma tubulopatia que o seu paciente tem uma perca muito grande de sal. Ou até mesmo por uma necrose tubular aguda no período de recuperação. O que é interessante aqui? Às vezes, na grande maioria das vezes, quando você faz a investigação da alteração do volume da urina, o seu paciente diz, você pergunta, como é que está a urina do senhor? Ah, eu acho que está bem. Qual que é a frequência de vezes que o senhor vai no banheiro? Ah, cinco vezes por dia, um exemplo. Mas essa mesma frequência de vezes que o senhor vai no banheiro, o senhor também toma água? Quantos litros de água por dia? Ah, doutora, eu devo tomar uns três, quatro litros. opa, beleza. Mas poliúria, quando ela aparece, quando ela instala, quando o paciente diz que urina muito e a frequência e o volume é muito grande, a gente já pensa em diabetes logo de cara, para fazer o diagnóstico diferencial. Não dando essa alteração, a gente vai passando para outros processos. Ponto. Agora, quando eu tenho alterações qualitativas de urina, tá? Quando eu tenho essas alterações qualitativas da urina? Como eu disse para vocês, a hematúria. Na hematúria, é aquela presença anormal de sangue na urina. Prof, por quê? A hematúria, como eu disse para vocês, ela pode ser de causa urológica. Seu paciente, ele pode ter uma enfermidade da via urinária. Ou, ele pode, essa hematúria pode ser o produto de uma nefropatia, que é um outro processo. Só que existem diferenças semiológicas de uma para com a outra. Eu tenho uma tabela aí que eu já vou dizer para vocês. O que é frequente? Que uma hematúria que seja de causa nefrológica, ela seja imperceptível ao paciente. Gente, toda vez que o paciente tem um problema nefrológico e sangra, ele não consegue determinar se é sangue ou não. Porque na grande maioria das vezes é uma hematúria que a gente chama de microscópica, ou micro-hematúria. É igual sangue oculto em fezes. E aqui ele tem mais de dois glóbulos vermelhos por campo. Só que, algumas outras vezes, essa hematúria ela pode estar associada a uma nefropatia e o paciente pode dizer para você, doutora, eu percebi que quando eu fui fazer xixi, parecia que tinha sangue, mas não era bem sangue, era uma urina cor de pele, meio arrosada, não sei. É o que a gente chama de urina lavado de carne, ou cor lavado de carne. Tá? Só que aí, a gente diz que para que tudo isso aconteça, a urina tem que ter ao menos 1,5 ml de sangue por litro. Então, pensem, hematúria não é só macroscópica, hematúria também é microscópica. O que tem que tomar cuidado aqui é quando vocês atenderem uma paciente do sexo feminino e vocês mandarem ela fazer um exame de urina. Tá? E perguntar em relação ao ciclo menstrual. Porque se ela for fazer um exame de urina e ela está menstruada, pode ser que venha a presença de células epiteliais, pode ser que venha a presença de outras células que te leve a pensar em um quadro renal e na realidade não é. Bom? Bom, então a chave da hematúria nefrológica, né, nefrológica é o todo processo de centrifugação da urina que vai fazer depois, que daí lá no laboratório vai vir evidenciado a presença de glóbulos vermelhos desmórficos e cilindros hemáticos. Tá? Quando você tem um paciente que tem uma hematúria de causa renal, renal, opa, uma hematúria de causa renal, o problema pode ser a nível glomerular. Então ele está podendo, ele está desenvolvendo uma glomerulopatia. Mas também existem quadros de só ter a hematúria e mais nada. E vem só a hematúria. Seja ela macromicroscópica ou de repente uma hematúria só com proteinúria. E aí isso é muito chamado de um quadro clínico de síndrome de Alport. Quem não conhece síndrome de Alport, a síndrome de Alport é uma síndrome que tem um gene excessivo, principalmente é o sexo masculino. Geralmente os pacientes se desenvolvem na fase da adolescência e vai acontecendo atrofia renal, os rins vão petrificando. Primeiro acomete um lado e logo o outro. E o primeiro sinal que temos a evidência desse quadro da síndrome de Alport, além da descoberta do gene, é também a hematúria. infelizmente para a síndrome de Alport, o tratamento específico temporário são as diálises e as hemodiálises e o tratamento a nível definitivo seria somente o transplante renal. Bom, também nós temos aí o contexto de hematúria dentro de uma forma mais amplia. Como no caso vocês podem aí observar que já já nós vamos falar de síndrome nefrítico. Síndrome nefrítico é o paciente combo. O que é o paciente combo, doutora? É o paciente que ele vai ter hematúria, é o paciente que ele vai ter edema, é o paciente que ele vai ter oligúria, ele vai ter hipertensão e ele vai ter proteinúria. Só que nesse paciente do síndrome nefrítico que nós já vamos falar, essa hematúria é macroscópica. então o que vai levar ele a consultar com você é porque ele vai assustar demais, ele vai fazer xixi e tá saindo sangue, opa, pera lá. Ele não tá sentindo até então que ele tá tendo uma proteínura associada, que ele tá hipertenso, ele sentiu uma dor de cabeça, mas já passou, ele não nota edema, né? Então pode acontecer assim. Mas o que vocês vão mais trabalhar é a hematúria de causa urológica, certo? Então geralmente aqueles pacientes que tem tumor renal, é o tumor de viurinária, um processo inflamatório de viurinária, uma cistitis, uma uretritis, paciente que tem uma tuberculose urinária, uma litíase, gente, cálculo, eu já peguei vários casos de tá lá o paciente chegar desesperado, com dor, claro, e sangrando, doutor, eu tô fazendo xixi com sangue, o que que eu tô morrendo, né? Você fala, não, calma, a gente já vai descobrir o que que é, associada à dor, à cólica, você fala, oxe, isso aqui é uma passagem de cálculo. Existem cálculos, gente, que eles são espiculados, o que que é espiculado? Parece um porquispinho. Quando tem a contração do réter, esse cálculo vai descender, ele vai rasgando a mucosa, e a mucosa é cheia de capilar, né? Então tem o sangramento desses capilares e isso vem ali, né, saindo junto com a urina. Acontece? Acontece? Se você tem um paciente com uma infecção grande de bexiga, poxa, esse processo inflamatório infeccioso traz uma cascata de agentes e isso pode lesionar qualquer vaso circundante e ter uma hematúria. Beleza? Não só isso, um tumor vesical, né, uma patologia prostática, uma hiperplasia de próstata, o câncer. O homem que tem uma hiperplasia na próstata, o crescimento na próstata, ele vai ter uma compressão de uretra. Se tem compressão de uretra, primeiro que ele já vai falar pra você que ele tá urinando na conta-gota. Ele tem muita vontade de urinar, porém ele urina de pouco em pouco. Ou, ele urina, para, urina, para, e depois fica pingando, né? Por quê? Porque tem perda do esfínquer, da tonicidade da uretra. Pode sangrar? Pode, claro, quanto maior for a hiperplasia, maior a compressão e talvez fica até anúrico. Trauma de uretra, gente. Todo paciente que chega no pronto-atendimento politraumatizado, fratura de bacia. Ah, o carro passou por cima, caminhão passou por cima, não sei o que, passou por cima, ou caiu sentado. Se você tiver com a bexiga cheia na hora de um trauma, a bexiga, ela não aguenta, ela estoura, beleza? Se você, por exemplo, né, tem um, lá na sua pélviz renal, antes do acidente, teve urina no canal da uretra. A uretra, ela tá dilatada, porque ela tá fazendo a contração pra vir, descer essa urina e teve um trauma, ela também eclode. Ah, prof, mas como é que eu vou saber? Você vai chegar, vai palpar o seu paciente. Primeiro, você vai notar todos os signos de choque por volêmico possível. Vai palpar o seu paciente. Quando você palpa o paciente, ele tá com o abdômen rígido. Opa! Sangue em cavidade. O paciente tem fratura pélvica. Fratura pélvica pode, pode investigar se não tem ruptura de uretra ou bexiga. Passa uma sonda fólica. Saiu sangue sendo cirúrgico, meu irmão. Fratura de pélvis que levou a ruptura de bexiga ou de uretra ou de urinária. Não tem o que ver. Tá? Beleza. Também, se eu tenho sangue, sangue eu tenho voado. Então, pode ser que exista a presença de coágulos. Certo? A pessoa reclamar que veio coágulo na urina. Macroscópicos. Certo? Isso pode acontecer? Pode. Aquele paciente que ficou com um globo vesical, um bexigoma, ele tá ali retendo a urina dentro daquela bexiga. Quando ele começa a urinar, aquilo ali produzir uma pressão tão forte que pode ter estourado algum capilar ali dentro. Aquilo ali provavelmente vai formar coágulo. Isso quando sair, vai, que tem que sair, a pessoa vai referir. Só tomem cuidado com mulheres em menstruação. Tá? Mestruadas e às vezes elas assustam por falta de esclarecimento, principalmente as que são ao início da menstruação, né? Ou na primeira menarca, ou coisa do tipo. Quando tá o coágulo no vaso chega desesperada, ela fala, meu Deus, eu tô botando o meu mundo pra fora. PXX saiu esse coágulo. Na realidade, esse coágulo veio de outra via, né? Mas a gente também tem que esclarecer isso aí, porque já aconteceu comigo e vai acontecer com vocês. Bom, ao que eu disse em relação à hematúria, então nós temos aí aquela hematúria que é renal e hematúria que é urológica. Tá? O que que acontece? Essas hematúrias renal e urológica, a gente, a nível clínico, a gente consegue diferenciar bem por isso. Renal, geralmente ela tem origem glomerular, tá? Urológica, ela tem origem pós-renal nas vias urinárias. A renal, hematúria renal, ela vai ter uma coloração escura, ou às vezes ela vai parecer um lavado de carne, certo? Hematúria renal geralmente aparece durante toda a micção. Sem coágulos, indolora, que é característico, tá? O paciente não sente dor e, às vezes, na grande maioria das vezes, quando a gente fala indolora, ele pode sentir dor, não tô dizendo que indolora vai ser sempre. Quando vem associada ao caso renal e o urológico junto, tá? Mas geralmente é indolora e quando você solicita o exame de urina vai aparecer glóbulos vermelhos desmórficos e cilindros hemáticos. A hematúria urológica, você tem geralmente uma origem pós-renal de vias urinária, a coloração bem vermelha mesmo, geralmente ela acontece no início, no meio ou no fim da micção, apresenta os quadros que são super visíveis, às vezes saem placas e placas, ela é dolorosíssima, tá? E geralmente vem acompanhado de outros sintomas urinários, como pulvo ou tenesmo vesical. Sabe o que é interessante? Que se vocês forem pesquisar, né, em livro ou até mesmo em internet, e colocar assim, sintomas urinários. os sintomas urinários, eles vão ser gigantescos. E aí você vai falar, meu Deus, como é que eu vou saber diferenciar cada situação dessa? Ah, aí você vai lembrar do que, gente? Vai lembrar de semiologia, vai lembrar também do que a gente conversou nas aulas em relação ao interrogatório. O que que são sintomas urinários, professora? Olha, como eu disse, o seu paciente, ele pode ter lentitude do chorro, a urina não sai daquela descarga toda. Seu paciente pode ter uma intermitência, urina um pouco para, urina um pouco para. Seu paciente, ele pode ter uma dificuldade para iniciar a mixão, ele tá morrendo de vontade, mas ele não consegue fazer xixi, né? Ele pode ter um esforço mixional, que ele tem que fazer uma contração muito grande na zona perineal para ele conseguir expulsar essa urina. E ele pode ter um goteio terminal, como eu disse, para vocês ficar conta-gota, certo? Pingando, pingando, pingando. Tem também, isso é sintomas do esvaziamento. Tem também sintomas pós-mixão. Como assim? O paciente pode falar que depois que ele faz xixi, ele fica conta-gota, né? Ou ele pode falar para você que ele tem o tenismo vesical. Ele tem aquela sensação que não esvaziou totalmente. Que ele acabou de sair do banheiro, ele volta, porque parece que tem mais urina guardada ali. Ou ele pode dizer para você, né? Que ele tem sintomas de alienado. O que é sintoma de alienado? Polacúria, nuctúria e urgência mixional. Que já, já a gente vai comentar, tá bom? Isso tudo, gente, isso tudo é uma questão, como é que eu posso dizer para vocês? Tudo de perguntar, tudo de você conseguir ver com o seu paciente, saber interrogar e dizer, não, realmente o meu paciente tem isso. Não, realmente o meu paciente me relatou isso. Opa, e eu posso dizer que agora é isso. Ou dizer que agora é aquilo, tá? Bom, logo, proteínúria. Proteínúria, vocês vão ouvir muito falar de proteínúria, proteína maior que 0, 3.5 gramas, proteína massiva. O que é proteínúria? Antes de entender o que é proteínúria, a gente tem que entender o seguinte, não sei se vocês vão lembrar, mas a membrana basal do glomerulo, a membrana basal glomerular, ela não permite a passagem de macromoléculas, graças a Deus, senão a gente não estava mais aqui, né? Principalmente das proteínas. Aquela que é a excelência, que tem a carga mais negativa, que é a albumina, ela mesma que não pode passar. Só que algumas proteínas, elas são filtradas, então elas vão passar para o espaço tubular, só que mesmo elas passando para esse espaço tubular, elas acabam sendo reabsorbidas. Beleza. em condições normais, em condições normais, um sujeito, ele tem na urina menos de 30 miligramas decilitro de albuminúria, se é homem, e menos de 20 se é mulher. Só que aí vocês me perguntam, prof, por que que acontece então a proteínura? Nós temos três coisas importantes a pensar. por que? Primeiro, pode ter um aumento anormal da produção. Segundo, pode ser por uma alteração, como eu disse no início, da membrana glomerular. Se a sua membrana, ela está alterada, ela não vai filtrar normal. Então, você vai ter uma filtração anormal de proteínas, tá? Você vai ter uma proteínura de origem glomerular. E, por alterações na reabsorção a nível do tubo. Então, você tem uma proteínura de origem tubular. Só que assim, quando alguém diz pra vocês, ah, proteínura, né? Como é que eu vou saber? Como é que eu sei se o meu paciente tem proteínura? Ela tem algum sintoma ou não? Como é que eu vou evidenciar? Boa pergunta. Tá? Você pode, você pode evidenciar com uma proteínura na urina. Isso é um sinal de alerta. Por isso, você tem que investigar a urina do seu paciente. Certo? Quando eu olho pra urina do meu paciente e a urina tá espumosa, ela tem uma capa grande de espuma, como se tivesse colocado um efervescente dentro da urina, isso já, por si só, indica uma grande concentração de proteína. Mas, mais que isso, o seu paciente, ele pode ter dificuldade respiratória, ele pode ter pressão alta, ele pode ter inchaço, né? E isso é importante. Mas, a espuma na urina, gente, as borbulhas na urina que eu quero que vocês pensem. Certo? Mas não é aquela espuma que você urinou ali, ela dissolveu rapidamente, porque às vezes pela queda de como você faz o xixi até cair no vaso, vai acontecer. Certo? Eu tô falando daquela capa grossa de espuma na urina, ok? Eu tô falando daquela que parece uma cerveja, isso indica que tem muita proteína. Tá? Isso é o que vocês têm que saber. Beleza? Existe, né, algumas pessoas que dizem assim, ah, proteína ou a proteinúria. Proteinúria é a presença excessiva de proteína na urina. Beleza. Mas, em que quantidade? Uma quantidade superior a 150 miligramas de 24 horas, ou seja, em 24 horas. Tá? Então, existem valores e valores, mas gravem esses valores que depois eu vou passar pra vocês. É diferente em neonato, em lactante, em crianças, tá bom? E adulto. Adulto é a extração urinária de proteína superior a 150 em 24 horas. Grave esse valor. E piúria, o que é a piúria? Piúria se define a presença de pulso na urina. Tá? Prof, mas assim, como assim presença de pulso na urina? Pô, gente, pulso. Só que a urina, ela não vai ter aquela característica de um leite condensado, né? Que a gente já pensou em pulso pra esse leite condensado. Desculpa aí se você está tomando leitinho quente agora, se você pensa em comer um leite condensado mais tarde, mas você vai lembrar da piúria. Na realidade, é uma coloração de um aspecto turvo, porém, não tão escuro. E a gente diz, por que piúria? Toda vez que eu tenho piúria, porque eu tenho um processo inflamatório piógeno no rio, na via urinária ou em qualquer anexo, tá? Então, opa, piúria, pus, opa, está acontecendo um processo inflamatório piógeno, piogênico. O que que isso relaciona, professora? Uma enfermidade do trato urinário, uma ito, que é comum. Ah, tá. Mas existem condições de piúria séptica, tuberculose, litíase, uretrite, prostatite, com omeralopatias, certo? E vocês, tanto em clínica médica quanto em pediatria, vocês vão ouvir muito falar de enfermidade do trato urinário. Isaías, deixa eu ver aqui, outra forma também de presença de amatura, é de muito costume dos profissionais passar a sonda vesical de demora e cumprir exatamente. fato. Isso é, eu já vi um trauma, um trauma de uretra, tá, eu achei que eu nunca ia presenciar isso na minha vida, mas eu vi já um trauma de uretra por uma má passagem de sonda, né, uma ietrogenia, porém, que aconteceu. Vocês já viram isso? A paciente sangrava, mais sangrava, sangrava tanto, teve que entrar no centro cirúrgico, fazer uma reconstituição, porque imagina que uma paciente idosa. Sim. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisinha aqui pra vocês. Eu tinha até separado, minha voz tá muito horrível aí. Aqui na minha cidade tá chovendo muito, tá bem friozinho. Vou colocar aqui. E se eu acho aqui, aliás? Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Era mais ou menos essa imagem aqui, ó. Eu nunca tinha presenciado, né, eu era interna na época, eu jamais tinha ouvido falar de trauma de uretra. De uretra, sim, mas de uretra eu nunca tinha ouvido falar. Mais ou menos isso aqui, ó. Estão vendo essa imagem aqui? É bem tenso, né, gente? Imagina? Olha só. Tenso, não? Bom, então, eu estava dizendo pra vocês em relação das famosas hito, né, isso é tema de prova mamando a caducando. Hito é uma coisa que vocês sempre vão ter que sempre vão ter que tratar, manejar, principalmente se é recorrente, certo? Mas, uma das coisas que eu gosto de dizer quando eu falo de hito e que as pessoas falam assim, ah, prof, por que que por que que todo mundo que tem hito às vezes tem recorrência, né? isso aí depende muito, gente, isso aí depende muito de vários fatores, mas, de forma simples, hito, em gestantes a gente trabalha de uma forma, hito, em homem, a gente trabalha de outra forma, tá? Mulheres, crianças, e hito associado à sonda vesical. Então, lá nas gestantes, eu vou só dar uma rápida conversinha aqui com vocês, quando vocês estiverem por ginecologia, vocês vão ver que a gestante, ela tem um risco grande de infecção, traz infecção, pós-infecção, e se essas infecções não são tratadas, isso vai ser um risco tenso na hora do parto ou até mesmo antes do parto, tá? Quando você tem uma paciente gestante que tem uma hito e você não trata adequadamente, o risco é o quê? De um parto prematuro, de um baixo peso ao nascer, de uma mortalidade perinatal, mas o porquê, né? Porque o que acontece? Em grávidas, algumas delas, elas desenvolvem o que a gente chama de uma infecção assintomática, que é uma bacteriúria assintomática, certo? Por isso, o que é importante? Logo no primeira consulta de pré-natal, a gente solicitar uma urina simples e, se possível, uma urocultura, no primeiro trimestre da gestação e no último, tá? Por quê, prof? Porque a gente tem que evitar a recorrência, já que ela é assintomática, ela não vai estar sentindo nada, pelo menos erradicar o que tá ali, certo? Então, isso é interessante. Isso é só o nível de comentário, tá bom? Depois a gente fala um pouquinho da pediatria, um pouquinho voltado aos outros lados. Agora, uma coisa interessante e que a gente costuma falar bastante é síndrome nefrítico. E síndrome nefrítico, na grande maioria das vezes, todo mundo pensa que é o UOL, é, nossa, é muito difícil diagnosticar, difícil. Não, não é. Não é porque você tem aquela clássica sintomatológica, né, e os signos. O que que é o síndrome nefrítico, a síndrome nefrítica? É uma correlação clínica de um processo de uma inflamação a nível do glomero, tá? Só que a síndrome nefrítica é uma inflamação glomerular aguda. Corresponde uma entidade de instalação aguda, dias ou semanas, e o paciente, ele vai ter hematúria, essa hematúria, geralmente é uma hematúria que pode ser mais macroscópica do que microscópica, e proteínura em padrão não nefrótico, tá? Alguns processos de síndrome nefrítico estão associados à insuficiência renal aguda, o que alguns pacientes desenvolvem quadros de oligúria, desenvolvem quadros de edema e hipertensão arterial. Na grande maioria das vezes, você já vai ter um paciente como? O que é um paciente como? Aquele que vem com hematúria, aquele que tem o edema, aquele que tem oligúria, aquele que tem hipertensão, e aquele que tem proteínura. Em muitos casos, principalmente na pediatria, o que chama atenção ao início é uma criança que chega para consultar por edema. opa, edema? Só edema é edema ocular, edema peripopebral, edema na cara, na face. Ah, isso é uma reação alérgica, isso é uma neflatia. E vou mandar uma receitinha aqui, vou fazer um antialérgico, a criança, tchau, vai para casa. Passa um dia, passa dois, no terceiro, essa criança volta com a mãe desesperada, por quê? Porque a criança estava fazendo xixi com sangue. e você é o médico atuante lá e esqueceu de perguntar o passado dessa criança. Esqueceu de perguntar se essa criança teve faringite, faringoamidalite, a repetição, que não foi tratada, não foi curada. Esqueceu de perguntar se ela caiu, despencou de cima de uma árvore, machucou, ralou. Esqueceu talvez de perguntar se ela teve uma infecção gastrointestinal ou qualquer outro assunto relevante. Tá? Então, o que que nós temos? Uma inflamação, uma injúria, principalmente na membrana do capilar glomerular, que vai originar a hematúria, que essa hematúria, a princípio, na grande maioria das vezes, é macroscópica, em 70% dos casos. Você vai solicitar uma urina simples, você vai ver sedimentação urinária, tá? Você vai ver a presença de glóbulos vermelhos gismórficos e cilindros hemáticos. Prof, tem proteinúria? Tem, gente. Só que aqui a proteinúria é mais branda. Você tem uma proteinúria branda? Por que branda? Porque você tem um padrão subnefrótico. Você tem menos de 3 gramas ou 3,5 gramas em 24 horas. Tá? Se você tem um quadro de proteinúria com menos de 3 gramas ou 3,5 gramas no padrão de 24 horas, isso é uma proteinúria branda. A gente chama de subnefrótica. É um dos das formas de fazer o diagnóstico diferencial com a síndrome nefrótico. Outro detalhe. Se eu tenho uma inflamação do meu glomérulo, certo? Inflamou o glomérulo, então eu tenho ali também uma infiltração de células inflamatórias. Claro, né? Vocês viram isso em Anato 4, que todo processo inflamatório, eu tenho ali uma migração de vários agentes para aquela zona e para aquele local. Principalmente neutrófilo e monócito. só que algumas vezes esse processo pode ser muito intenso. A bactéria, o micro-organismo ali em situação é muito grande, não estão conseguindo lutar, combater e esse processo ser muito intenso. E fora isso, toda essa migração celular, nós temos a proliferação de células glomerulales, residentes, endoteliais e messangiais. Ou seja, uma simples inflamação a nível de um glomérulo, ela vai sempre mais aumentando. Teve a proliferação de mais células, só que células glomerulares residentes no endotélio e no messangio. Então, ela virou uma glomérulo nefritis crescente. Pode ser que produza uma obstrução do lúmen do capilar glomerular. Se eu tenho uma obstrução, eu vou ter uma queda, uma queda aguda da velocidade de filtração glomerular. Gente, a partir do momento que eu tenho uma queda da minha velocidade de filtração glomerular, eu tenho o que? Oligúria. Apareceu o oligúria, esse rim não está trabalhando como precisa. Ele não tem um débito urinário suficiente. Eu tive uma queda da velocidade de filtração glomerular. oligúria instalou insuficiência renal aguda e entrou. Beleza. Aí vem edema, vem hipertensão arterial. Por que que eu tenho edema e por que que eu tenho hipertensão arterial? Porque eu tive a queda da velocidade de filtração glomerular. Quando eu tenho essa queda, todos os outros sistemas, eles passam a ser o que? Insuficientes. então eu tenho uma reabsorção aumentada de água e uma reabsorção aumentada de sal a nível tubular. O que leva ao edema, o que leva ao aumento da pressão arterial. Prof, beleza. Então isso é um mecanismo que pode acontecer. Pode. Se você tem uma inflamação de todos os glomérulos, você tem uma glomérulo nefrite aguda difusa, porque é para todos os lados. Mas não, seu paciente teve uma afetação de menos de 50% dos glomérulos. Então ele teve uma glomérulo nefrite aguda focal, que foi só naquela zoninha ali, não pegou tudo. Existem casos leves, mas brandos, que essa inflamação fica só localizada no messange, certo? Aí é uma glomérulo nefrite mensange proliferativo. Então a classificação das glomérulo nefrites, a inflamação glomerular é gigantesca, certo? Tem também a proliferação de células glomerulares residentes, que é glomérulo nefrite crescente, que a gente já citou ali em cima. É a forma mais agressiva, mais difícil de tratar. e temos também a famosa GNRP, glomerulo nefrites rapidamente progressivo. Professora, eu tenho uma confusão muito grande com a síndrome nefrótica e a síndrome nefrítica, isso é um particular aí meu, tá? Vamos lá, eu vou te ajudar agora. Eu queria tirar uma dúvida em relação às células que ficam ali localizadas. Quando eu tenho uma síndrome nefrítica, eu vou ter um aglomerado de células ali por conta de uma infecção aguda, certo? Isso. E aí eu vou ter essas células que eu vou ter ali, elas são as mesmas células que eu vou encontrar num exame alterado de uma síndrome nefrótica, A diferença da nefrítica e nefrótica é a forma de apresentação clínica. E porque existem outras, por exemplo, na nefrótica a albumina ela vai aparecer. Tá? E o edema e a hipertensão arterial, essas elevações de hipertensão podem encontrar nas duas. Pode, pode. Olha só. E o que vai fazer então diferenciar? A hematúria. Entendi. Porque assim, ó, Silvana, a hematúria pode vir nos dois. Pode. Porém, você vai computar o que? Opa, aqui o paciente ele teve hematúria associada a outras coisas, a edema, oligura, hipertensão e proteínura. Só que na síndrome nefrítica a proteínura ela não é massiva. É uma proteínura que ela vai estabelecer um padrão aproximadamente de 3,5 gramas em 24 horas para menos. Na nefrótica não. Na nefrótica ela transpassa, ela aumenta esse valor, certo? Então, ela sobe o padrão de 3,5. O seu paciente na nefrótica ele vai ter hiperlipidemia que não tem na nefrítica. o seu paciente vai ter lipidúria que não tem na nefrítica. Entendeu? Ou não sei se você consegue entender. Não, acho que ficou um pouquinho mais claro. Vamos continuar aí, acho que no decorrer da aula acho que eu vou associando o síndrome mais claro. Você entende que as duas, a nefrítica e a nefrótica são afetações a nível de glomérulo, entende, né? Certo, sim. Isso, beleza. Só que a forma de apresentação, por exemplo, no nefrótico você vai ter o transtorno do glomérulo, tá? Isso vai acontecer o quê? Vai fazer com que esse rim tenha pequenos poros e esses poros talvez não vão ser insuficientes para filtrar o que precisa. Por isso a excreção de proteína é muito maior. além do que eu tenho concentração baixa de albumina e concentração exagerada de gordura no sangue. Mas você vai entender, já já você vai entender qual que é a diferença de um para o outro. Ok, obrigada, professora. Tá? De nada. Gente, o que é comum vocês observarem nefrítica e nefrótica e confunde mesmo ao início é porque assim, em pediatria, quando você está frente a essa situação, você fala assim, poxa, já é difícil ter uma criança com hipertensão. Né? Às vezes, você tem uma criança que chega lá com edema na face. Criança mexe em tudo que é lugar. Criança pipoca para lá e para cá. Poxa, criança está com edema, primeira coisa que você vai pensar é uma reação alérgica. Fato, né? Por que não? Só que assim, às vezes, a gente não dá lado e importância que existem micro-organismos que são oportunistas, no sentido de que conseguem fazer uma disseminação a nível hematológico, hematógeno, e passam dias assintomáticos. E aquela criança só teve aquela manifestação isolada. Ah, pra que que eu vou pedir, né? Urina simples, pra que que eu vou pedir isso? Você só é isso. Tá bom. A criança volta, só que ela já apresentou o edema. Aí, de repente, com esse edema, ela vem e apresenta a hipertensão. Opa, mas até então, aqui eu não consigo fazer o diagnóstico diferencial de nefrítico e nefrótico. Bom, ela teve hematúria, tá, tudo bem, pode aparecer um e o outro. Só que quando eu peço o perfil lipídico dessa criança, ela vai ter uma alteração, porque ela entra no estágio de hiperlipidemia, no nefrótico, coisa que no nefrítico não acontece. Já, já você vai aprender. Não sei se deu pra entender mais ou menos, deu? Deu? Silvana? Sim? Sim, professora, deu sim. Uma coisinha que eu vou te perguntar. Se você tem uma excreção de excesso, você excreta demais urina, um exemplo, tá? Você excretou, 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 automaticamente, se você tiver uma condição patológica, você vai excretar muita proteína. O que que acontece no nosso organismo quando a gente excreta proteína, o excesso de proteína? Você sabe me dizer? Ou não? Se você não sabe, não tem problema que nós estamos aqui pra isso. Hã? Não, acho que não. Tá, então é assim, ó. Quanto mais proteína você excreta, você tá excretando proteína, você tá excretando proteína, você vai tendo uma baixa na concentração do seu sangue de albumina, tá? Quanto maior quantidade de proteína você excreta, você vai excretando automaticamente maior concentração de albumina, certo? E a albumina, ela serve pra quê? qual que é a importância da albumina? Que faz o transporte, não é? Que mais você pode me falar de albumina? Ela faz também um transporte de outros, de oxigênio, de hidrato, não é? Hidrato de carbono? É, a albumina é ela que ajuda a manter o líquido dentro da corrente sanguínea, né? Sem que seja filtrado pra outros tecidos. Transporta hormonas, transporta vitamina, transporta enzimas. O que que acontece? Se seu paciente ele perde a albumina, essa albumina ela vai ter que, ela vai, quanto mais ele vai perdendo, mais esse líquido que tem que ser mantido dentro da corrente sanguínea, ela vai passar a ser filtrado por outros tecidos ou vai acumular, acumular toxicidade no organismo. E o paciente pode chegar num grau mais complicado, entendeu? Renal é fantástico, porém a gente tem que lembrar lá do início do beabá da situação, senão a cabeça pira. Né? Mas vocês vão entender a diferença e depois isso pra vocês vai ficar tão claro, tão claro, vocês vão falar não acredito que era isso, professora, sacanagem sua. E essa questão do aumento, no caso da nefrótica, que eu vou ter um aumento de colesterol e triglicérides, seria por conta também dessa alteração da proteína, da excreção de proteína e teria também relação com a albumina? Claro. Porque o que acontece, se você tem uma diminuição da concentração de albumina no seu sangue, esse líquido vai passar da corrente sanguínea pro tecido, é o que vai provocar o edema, tá? Você vai passar a ter uma maior retenção de sódio e aí o que que acontece? Você vai ter que começar, o seu corpo vai ter que começar a compensar a perca de líquido da corrente sanguínea. E como é que a gente vai começar a fazer essa compensação? Infelizmente, nessa hora, o que que acontece? Quanto maior for a concentração de graça, né, de lipídio no sangue, ela vai fazer o que? Ela vai sendo liberada pra fazer uma compensação de energia. Essa liberação vai fazer uma impactação dentro do sangue, certo? Por isso, pode ter um aumento da coagulação sanguínea e automaticamente o seu sistema imune vai ficando falho. Lembra daquela via de bioquímica lá ou não? Ou da via do colesterol? Como prof, não entendi, desculpa. Você lembra lá de bioquímica? Eu não sei se é em bioquímica que vocês têm, que é aquele via de transporte de colesterol, a liberação de HDL, LDL? Ah, sim, sim. O que que acontece? O colesterol, a gordura, para com a água, ela atrai ou ela sai? a molécula de gordura? Ela se separa, não é? Ela se separa? É, ela não vai se atrair, ela vai se separar, né? Pois é, mas quanto mais deficiência de líquido eu tenho, o que que vai acontecer dentro dessa minha corrente sanguínea? Eu tenho um espaço mais permeável para que essa gordura ela comece a se movimentar mais, não é? Sim. Por isso eles ficam mais abundantes. Entendi. Tá? É batata, é você pedir perfil lipídico você vai ver uma hiperlipidemia no paciente com síndrome nefrótico, não tem nem o que ver. É um fator cascato, uma coisa vai acontecendo e vai levando a outra. Por quê? Porque infelizmente a deficiência está nessa questão da perca de proteína e albumina. e querendo ou não albumina é necessário em grande quantidade não faz bem, mas em pequena quantidade mais ainda. Tá bom? Deixa eu ver, mas não teria perca de proteína nas duas síndromes? Sim, temos, é que a nefrótico é muito maior do que a nefrítica. Maciça, né, no caso. Isso. No nefrótico o seu paciente ele tem uma perca muito massiva de 3,5 para mais, então é muito grande. Enquanto que na nefrítica ela já é mais não tão abrangente, entendeu? Sabe o que é, Luiz? O que confunde muito a cabeça de vocês é que o quadro clínico ela é, eles são bem similares. Nefrítico e frótico. Só que o nefrítico para o frótico você tem duas coisas na nefrótica que você não tem na frítica. O que que você tem que lembrar da frótica? Você tem que lembrar frótica, colesterol, hipilipidemia ou lipidúria. Coisa que isso na frítica você não vai ter. Porque você pode ter edema, você pode ter proteína e nuvem que tem massiva, você pode ter hematúria, mas a única caráter que a frítica não recebe é colesterol. Frítica nela é mais magra, a frótica é mais gordinha, então vocês não esqueçam disso. Frítico, finfinzinho, magrinho, então não tem muito colesterol, aliás nem tem a participação. Agora a frótica é mais gordinha, mais rechuchudinha, então vai ter hiperlipidemia, tá? Foi assim que eu decorei, pode ser bem bem bobinho, mas é um jeito que eu tenho para decorar as coisas. entenderam? Vocês não vão esquecer mais do gordinho e do magrinho, né? Tá bom que essa é uma associação que não tem muito a ver, mas é para vocês não esquecerem cada coisa que eu falo. Luiz, esse seu foi tão não deu para entender sim. Ah, tá. Tá, gente, então olha só, a classificação de nefrítica, a gente vai falar de forma geral, tá? Como a gente já citou aqui as manifestações clínicas, a hematúria é o selo, é o carimbo principal dos pacientes com síndrome nefrítico. Então, é o que eu falei, aquela velha história, né? Hematúria, 70% dos casos vai ter, se ou se vai apresentar. Uma hematúria macroscópica, logo, você pode ter um paciente que começou o tratamento, ele vira ter uma micro hematúria, isso é normal, tá? Até o tecido se recuperar, até a lesão se reestabelecer, o seu paciente pode ter de 6 a 24 meses uma micro hematúria. Isso pode, é normal, não significa que ele tá voltando ao quadro de novo ou que ele está ficando mal de novo, jamais. Não se esqueçam que edema, edema vai acontecer? Vai. Edema tá presente 70% a 90% dos casos? Sim. Um edema que primeiro vai ser facial e logo vai ser um edema generalizado. Ok? Alguns casos de uma maior severidade, o paciente pode cursar com edema pulmonar, né, um edema pulmonar agudo cardiogênico, até mesmo anassaca, não é comum no nefrítico, porém, pode acontecer. Certo? E qualquer enfermo com síndrome edematoso sem causa evidente, o exame de urina deve ser visto com atenção. Você tem um paciente que tá dentro de um quadro de uma síndrome edematosa, o paciente só incha, 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 e fala, opa, o que que tá acontecendo? Vamos solicitar um exame de urina. No exame de urina não tem alteração? Beleza, vamos analisar outra causa. oligúria, tanto o edema quanto a oligúria, quanto a hipertensão arterial, é o mesmo mecanismo da retenção de sal, porque nós temos a diminuição da velocidade da filtração glomerular, tá? Então, prof, o que é que eu tenho aqui na síndrome nefrítica? Hematúria, edema, oligúria, hipertensão e proteinúria, porém, não é uma proteinúria massiva, é isso que eu quero que vocês entendam, por isso eu coloquei um quadro bem simplesinho pra que vocês entendessem. Nefrítico, você tem uma proteinúria leve, menos de 3.5 em 24 horas. Edema de início facial, sem chegar a nacerca, não estou dizendo que não vai chegar, mas geralmente não chega, tá? Não tem hiperlecidemia, apresenta hematúria e oligúria e hipertensão arterial. Olha como é diferente do padrão do nefrótico. Nefrótico, eu tenho proteinúria massiva, mais de 3.5. Eu tenho edema de início facial, que pode chegar, que sim, chega na saca. Eu tenho hiperlipidemia, eu tenho lipidúria, coisa que eu não tenho, nefrítico, e não tenho geralmente o aumento da pressão arterial. Ué, prof, e se alguns casos aparecer? Se alguns casos aparecer, pode aparecer? Pode, mas não é frequente. Se vocês lembrarem, o frótico, que é o gordinho, hiperlipidemia e lipidúria, tá ok, show de bola, o resto deixa com nefrítico, tá bom? Agora, se eu for ficar falando aqui de causa, ave, Maria, a gente vai ficar falando o dia inteiro, a tarde inteira das causas possíveis para isso acontecer. Por quê? Porque a causa de síndrome nefrítico e síndrome nefrótico é variável zizíssima. E mais ainda, gente, em relação à classificação. Por que que quando vocês forem estudar medicina interna na parte de renal, às vezes a gente fica com a cabeça mil giros, porque você fala assim, poxa, como é que eu vou gravar isso aqui? Não é gravar, você tem que entender, existe uma classificação simples em relação à distribuição em base de patogenia, tá? Parece completa, mas ela é ordenada, principalmente quando a gente faz um estudo clínico no paciente. Por quê? Vocês vão ver que a gente tem que, quando o paciente apresenta síndrome nefrítico, nefrótico, a gente faz o estudo do complemento, sistema complemento, ok? E quando a gente faz o estudo do sistema complemento, associado a depósito complexo imune, a gente consegue fazer uma classificação melhor. Então, são glomérulos nefríticos aqui, nesse caso, associada à infecção, tá? São aquelas patologias que dividem com complemento normal, com hipo, complemento anêmia, né, complemento baixo, aqui de origem infecciosa. Então, quando você tem um C3 do paciente normal, pode ser uma síndrome nefrítica, né, tem todas as características, mas o que que aconteceu? Uma nefropatia purigia, que é uma enfermidade chamada enfermidade de berge, ou a famosa púrpura de renoche, que acontece muito em crianças. Você vai lá pesquisar o C3, tá normal. Agora, o complemento baixo é o que a gente costuma vê em criança quando você pega uma glomerulonefrite pós-estreptocócica. É aquele quadro clínico típico daquela criança que teve várias vezes faringite ou faringomidalite, foi tratada, mas não foi tratada com efetividade, e que, de repente, desenvolveu o quadro de uma síndrome nefrítica. Por o ASLO, o ASO, que é o teste de antistreptolisina O que a gente solicita, a gente solicita o C3, C3 vem baixo, e o ASLO vem alterado. Com todos os dados clínicos, certeza que é uma glomerulonefrite pós-estreptocócica. Começa o tratamento, tá tudo certo. Tem a glomerulonefrite infecciosa por endocardite, né, decorrência de uma endocardite bacteriana, uma neumonia neumocócica, uma meningocococcemia, uma mononucleose infecciosa, tem a glomerulonefrite lúpica, tem a crioglobulinêmia, tem as glomerulopatias idiopáticas, tá, aí vocês vão ver na classificação que elas entram como membrana proliferativa e mensângio proliferativo. É gigantesca a classificação. Tem a síndrome nefrótico pós-imune, que é relacionada a vasculites, é uma inflamação dos vasos em si, de pequenos vasos, que é granulomatose de Wegener, poliangiteitis microscópica e vasculite renal. Essa é outra classificação, mas que a apresentação é dentro de uma síndrome nefrítica. E também tem a síndrome de Gold-Pasture, que é uma outra característica que está dentro da síndrome nefrítica. Na nossa clínica, no nosso dia a dia, o que que a gente lida? A gente lida com aglomerulonefrite pós-estreptococca. clinicamente, qualquer médico geral, da medicina da família, ou qual for, é capaz de manejar o aglomerulonefrite pós-estreptococca. Claro que mais aprofundada, geralmente é a nefrologia que vai analisar com o melhor detalhe. Tá? Porque chegou o indivíduo, está dentro do quadro de síndrome nefrítica, a gente tem que saber o que é que levou aquilo ali. Por que que ele está com aqueles sintomas? O que que está acontecendo? Aí a gente vai descobrir. em adolescentes ou adultos jovens, geralmente, predominam causas infecciosas. Tá? Então, aí, você vai ter que fazer uma história clínica frente à suspeita, sempre pensando, opa, é uma afecção faríngea, ele já teve, não teve, quanto tempo ele teve dessa enfermidade faríngea, e teve febre, não teve, ou ele teve uma lesão, um impetigo, né, uma mancha, qualquer processo infeccioso de pele e trato respiratório superior. Tá? Feito essa história clínica, esse antecedente, você pensa aí no maglomerulonefrítico, pós-estreptococcus. O que que acontece? Você teve lá uma infecção de garganta, passado dez dias ou duas semanas depois dessa infecção, você chega lá no hospital com o quadro de uma síndrome nefrítica. Isso é clássico em criança, acontece muito. Aí você vai lidar contra quem? Contra o estreptococcus do grupo A, né, o famoso beta-hemolítico. Ah, prof, e aí? Aí você vai solicitar o cultivo, se necessário, você vai solicitar o teste de pacifaringe, né, você vai solicitar o asno, C3, o complemento vai vir baixo, o asno vai vir alto, eu já vou mostrar o caso clínico pra vocês, tá? Só que, um exemplo, você solicitou um cultivo e um teste de pacifaringe, vem negativo, pode acontecer? Pode, porque você não pode esquecer que você tem um tempo de latência entre a infecção e a aparição do problema renal. Não é do dia pra noite, pera lá, calma, ela precisa dar uma viajada, ela precisa colonizar, ela precisa liberar toxina pro outro lado, calma aí, não é simples assim. Opa, passou uns dias, né, passou um tempinho, saiu do período de latência, faz, você vai ver, aí você vai pedir a estreptolisina, né, que é aso ou asdo, e vai vir um valor lá. Um valor acima de 200 é gritante. Então, isso significa, sim, que teve a presença do micro-organismo. Simples. É isso. Mas, a gente sempre deve pensar em quê? Em todo o processo. Primeiro, gente, qual que é o nosso dever como médico? Reconhecer o paciente com síndrome nefrítico. Tem todas as características clínicas? Opa, então, por que não? Tá dentro de um síndrome nefrítico, sim. Então, vamos prestar atenção nessa hematúria, tá? É macroscópica, é microscópica, tá associada a um edema ou não, hipertensão, oligúria. Não necessariamente essa hematúria tem que ser uma coloração vermelha, rutilante, pode ser uma cor de Coca-Cola, uma cor mais oscura, tá? Quanto mais os sintomas, quanto mais tempo eu demorar, pode ser que deteriore rapidamente o rim, se eu não agir. Vou fazer o quê? Vou fazer um enfoque de diagnóstico pensando primeiro em quê? Em descartar etiologia infecciosa, autoimune, que acontece muito, ou glomerulopatias primárias, pra isso, eu vou fazer minha história clínica bem feita. Exame físico, prof, o que que eu vou evidenciar? Membros inferiores, principalmente, ver se existe edema. Na sua inspeção, o ectoscopia, analisar a face do paciente. Será que ele é um paciente que tem face renal? O que que é um paciente com face renal? Paciente que tem edema de cara. Não estou falando daquela face de Cushing, ou a face de cara de luna, que é aquela cara redonda, coelho curto, troncudinho, não, não é essa não. Face renal é aquele paciente que tem edema de pálpebra. Beleza. Solicitar o marcador específico, como eu disse, C3, asno, que pedir, né? E aí a gente vai saber o que é, o que não é. Se é um adolescente, se é uma criança, se é um adulto maior, pode escrever que pode ser uma síndrome nefrítica. Se é o paciente mais idoso, pode estar associada a um outro fator. Se é mulher, pode estar relacionada a uma enfermidade autoimune. Então, a gente vai aí discriminando, né, passo a passo do que pode ser cada coisa, tá? Só que é assim. Aqui, e a prática, ela é dura nesse sentido, por quê? Porque às vezes, gente, a gente tem um paciente misto, um paciente com o que eu chamo de síndrome impura. Quando alguém chegar pra dizer pra você, olha esse paciente, ele tá dentro de um quadro de uma síndrome impura. Eu falo, o que que é isso? Ele não tá puro por quê, coitado? Porque ele tem síndrome nefrítica e nefrótica. Muito parecido, ele tem tudo. O que uma tem, a outra tem, uma até mais. Você fala, mas eu olho, o que que é isso aqui? É nefrítico, é nefrótico, o que que é? Isso é síndrome impura, quando você não tem certeza, ou quando você tem uma mesca sintomatológica. E aí você vai fazer o quê? Bom, nesse caso, você precisa saber o quê? O que que predomina? É uma hematúria glomerular? Ou é uma proteínura de um padrão nefrótico? O que que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Né? E como é que é? Tá. Dependendo do resultado, do que é hematúria ou proteínura, do quanto que é, não, então é nefrítico, não é nefrótico. Tá. Beleza. E se não for sugestivo? Fica na dúvida igual. Você vai fazer história clínica, né? Você vai perguntar se o paciente teve febre, se ele teve baixa de peso ou ganho de peso, se ele teve um diagnóstico recente de outra condição clínica, se ele teve outros sintomas a nível pulmonar, cutâneo, né, como coceira no corpo ou no sistema nervoso, talvez ele fale, ah, eu tive alteração do estado de consciência. Opa! Isso pode ser uma vasculhite, uma coisa relacionada lá ao processo imune, né, auto-imunitário. Será? Um antecedente familiar, fármaco, diabéticos, vários casos. Mas tá, nada resolveu, você tem um paciente, então, que tem síndrome nefrítico ou nefrótico. Ou um ou outro. Vai fazer história clínica, vai fazer exame físico, vai fazer laboratório, e aí você vai usar todos os seus recursos, e você vai ficar cansado, porque você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E aí, pronto. Aí eu vou levar meu paciente pra biópsia. Por quê? Porque eu investiguei, eu pesquisei, eu vi tudo. E ele tem a característica das duas. Mas não pode ser as duas. Teoricamente, não, porque vai apresentar uma ou outra. Se as duas, o distúrbio tá sendo completo. E por que que tá acontecendo esse distúrbio completo? Vai fazer uma biópsia renal, pô. Fazendo a biópsia renal, vai vir lá o que que é o problema. Aí você vai conseguir tratar, porque até então você vai tratar paliativamente o problema. Tá? Você não vai ir na causa específica. É assim. Por isso que eu digo, esse caso clínico já já eu vou falar pra vocês. Por isso que eu digo, renal, em simiologia é difícil? Não, não. Não é difícil. E por que que não é difícil? Porque a gente tem o caminho das flores certinho. O problema, gente, é que quando a gente fala de patologia renal, patologia, não tô falando de simiologia, a patologia, a gente tem uma bagagem grande demais. A fisiologia renal já não é tão fácil, né? Se bem que eu acho a mais simples de todas, mais tranquila. Mas e aí? Certo? Pessoas, vamos pro intervalinho, eu vou dar um respiro pra minha voz um pouquinho, e a gente já volta no caso clínico, tá bom? Pode ser? Eu até mandei pra vocês, né? Admissão do paciente 10 de nove de 2009. Identificação GNP, né? Nove anos, sexo masculino, procedente de recanto das emas de Distrito Federal. Queixa principal, inchaço a oito dias. Poxa, o motivo de consulta dessa criança foi um inchaço a oito dias. Então, teoricamente, a mãe dessa criança demorou muito tempo pra levar ele a consultar. É aquela velha história que eu disse pra vocês, né? Inchaço de oito dias de evolução, deveria chamar a atenção, mas talvez pensou que era uma reação lérgica, ou foi e voltou várias vezes do hospital e não teve um diagnóstico. Mãe refere que a oito dias iniciou edema facial, que deixou bem característico que foi edema facial, e diarreia. Há um dia notou aumento do volume abdominal, e edema em membros inferiores. Pronto. Então, ele teve diarreia, edema facial, perdão, diarreia, aumento do volume abdominal, edema em membros inferiores. Além disso, refere dispneia, queda do seu estado geral, hiporexia, diminuição dos reflexos, sonolência e redução da diurese. Detalhe, ele teve somente a diminuição da diurese, porém, ele não teve presença de sangue, tá? Não teve presença de sangue na urina. Então, antecedentes pessoais e patológicos. Mãe, duas gestações, dois partos, sendo dois cesáreas, sem nenhuma intercorrência gestacional, nascido de parto cesário, a termo, peso de 3,3 gramas, sem intercorrência no período neonatal. Então, o paciente que teve a lactância materna, exclusiva até os seis meses de vida, dieta da família, normal tem asma e rinite alérgica. Um detalhe importante no histórico clínico, no histórico desse nosso paciente, ele teve três episódios de amidalites, tá? Esses três episódios de amidalites foram nesse ano, ok? Então, três episódios de amidalite nesse ano. Nega alergia, internações anteriores, cirurgia, transfusões, uso de medicamentos, vacina, vacinação em dia, perdão. Ok. Professora, mas e aí, né, o que pensar, o que a gente precisa entender, né, desse quadro clínico, na que eu já poderia suspeitar, será talvez de um paciente com síndrome nefrítico? Vou fazer essa pergunta para vocês. O que é que vocês me falam depois de conhecer tudo isso que eu disse? vocês suspeitariam com esses dados clínicos ou não? acho que ainda não, por quê? O que é que estaria faltando? Pedir mais informações, né? como, por exemplo, o exame físico. Nós temos um dado geral. Daria para suspeitar? Até daria, né? Um edema de oito dias facial que vem com quadriarréia, teve diminuição de diurese, daria para desconfiar nesses três episódios de amidalite. Bom, daria. Agora, conhecendo o que a gente já viu sobre o que é síndrome nefrítico, até daria para conhecer. Mas, vamos continuar aqui. O que mais que nós temos? Antecedentes habitacionais. Reside em casa de alvenaria, três cômodos, três pessoas, com saneamento básico completo. Antecedentes familiares. Mãe, 30 anos, saudável, tabagista e etilista, doméstica. Pai, 30 anos, não sabe informar, irmã, 12 anos, saudável. Beleza. Exame físico. Paciente, bom estado geral, corado, hidratado, eupnéico, afebril, ativo e colaborativo. No aparato cardiovascular, né, o ruído cardíaco, a gente tem em dois tempos, sopra a presença de uma cruz, né, frequência cardíaca de 72. e dois. O que que significa isso, professora? Significa que algum foco, não foi um foco específico, dos primeiros, provavelmente ali o foco aórtico, teve um ruídinho agregado ali, mas ele não foi tão específico. Até porque isso daí não é algum dado que chama atenção à história clínica até então. Aparato respiratório, não tem nenhuma alteração, né, sem ruídos agregados, frequência respiratória de 22 excursões por minuto. Opa! Chama atenção, né, uma frequência respiratória de 22. Beleza. Abdômen, globoso, ruído hidroaéreo positivo, edema de parede, de parede, sem defesa abdominal, sem sinais de acite. Extremidade, ele também apresentava o edema, né, de duas cruzes, boa perfusão. Então, o paciente que ao exame físico ele tinha um edema de parede, ele tinha ali, né, um edema positivado, edema de duas cruzes aos membros inferiores, apresentava uma frequência respiratória um pouquinho mais elevada e tinha um soplo. Péreo sem alteração, horoscopia sem alteração, otoscopia também sem nenhuma alteração. Beleza? Hipótese diagnóstica. Nisso tudo, no fim, nós temos três hipóteses diagnósticas nesse caso aqui, tá? Qual é a hipótese diagnóstica necessária para esse caso clínico? Síndrome nefrítica, síndrome nefrótica e GECA. Eu não sei se vocês sabem ou conhecem o que é GECA na medicina, né, o nome é feio, mas a GECA é a gastroenterocolite aguda, beleza? Comumente chamado de GECA, gastroenterocolite aguda. Profi, mas o que que a GECA tem a ver com essa situação aí? Qual que é o sintoma, o que que acontece com o paciente que tem gastroenterocolite aguda? O primeiro paciente, ele pode ter ali uma diarreia intensa, repentina, um mal-estar geral, uma dor de barriga, uma náusea, um ronto, uma febre baixa, dor de cabeça, perca de apetite, beleza. Isso pode acontecer, mas suspeitou de GECA e uma coisa meio assim, né? Mas tá mais pra nefrítica e nefrótica. Bom, como é que a gente chegou ao diagnóstico de nefrítica? Aqui, principalmente, né? Porque a gente foi basado nas condutas de hemograma, eletrolitro, função renal, EAS, proteína total e fração, VHS e raio-x de tórax. Chegou à conclusão de que esse paciente, ele tinha velocidade de hemossedimentação acelerada, que indicava um processo inflamatório infeccioso. Eu não posso esquecer que o dado clínico do meu paciente, ele teve três episódios de amidalite no mesmo ano. Ok? O outro ponto que chamou a atenção foi que o C3 veio menor que 18,3. O C3 baixo. Outro detalhe, ASO ou ASLO veio de 696, sendo que o normal fica no padrão de 150 a 200. Poxa, 696 é muito alto, né? Então, para lá, mais algo para a gente ver ali a confirmação dos valores. Ureia e creatinina elevada. ele teve uma ureia de 98 e teve uma creatinina de 1,9. Ó, tá, mas são valores que foram crescendo, né? A ureia estava 42, foi para 98. Creatinina estava 0,7, foi para 1,9. Poxa vida! Ok. Então, esses foram os dados que chamaram a atenção. Fez o exame de urina, né? E ali viu, constatou que tinha uma densidade de 1,0,25, perdão, pH de 5, proteína, duas cruzes, hemácia, 20 por campo, olha a concentração de hemácia, hemoglobina também, segmento raro, leuco de 2 por campo, flora positiva, nitrito negativo, presença de levetura. Poxa, é um paciente que está classicamente dentro do quadro de uma síndrome nefrítica. Mas o que que pesou aqui, né? O que pesou foi o antecedente desse meu paciente, foi o histórico clínico, foi a minha confirmação laboratorial com complemento ao C3 e ao coaso, o aso, né? Que veio extremadamente alterado. Com tudo isso que ele tem, me crê, me faz lembrar de síndrome nefrítico. Exame de urina alterado, então, foi evidenciado aí também uma radiografia na qual parece dar a impressão de uma cardiomegalia. Porém, não, gente. Esse paciente, ele teve uma pericarditis, tá? A complicação. Não, não, não na sequência aí, digamos assim, não foi até então que levou ele para o, para o hospital, porque o que chamou a atenção da mãe foi edema, mas ele teve uma pericarditis, tá? E, consequentemente, segundo ao relato da história clínica, levou um derrame pericárdico, beleza? Mas é um paciente que foi tratado, acudido rapidamente, temporariamente, e tudo deu certo, graças a Deus. Bom, conduta e evolução, né? Restrição hídrica, 400 ml por dia só e dieta hipossódica, penicilina benzatínica para fazer erradicação, teve picos de hipertensão arterial que era esperado já que esse paciente tivesse até 150 por 121 para uma criança de 9 anos e furosemida, né? Que foi aumentando progressivamente para fazer um alívio aí com relação ao edema, em relação também à extração maior de água, de sal e anlodipino, tá? Foi utilizado para essa criança. Então, esse foi o caso clínico, ok? É relacionado à síndrome nefrítica e há 10 dias teve quadro de odinofagia e febre por 4 dias, sendo diagnosticado com amidalite e tratado com amoxicilina. Então, não bastava ao que teve, né? Ele já teve um quadro ali há 10 dias de odinofagia e febre que ele foi tratado, diagnosticado com amidalite e tratado. Então, isso na pediatria é muito comum. Por que que é muito comum, professora? Porque nós temos aqui um paciente que ao início ele não teve hematúria, tá? Mas uma proteínura subnefrótica, oligúria, edema, hipertensão, azotemia, não chegou até então a tanto, mas ele teve um processo inflamatório abudo nos glomérulos renais que acarretou sinais e sintomas devido ao processo chamado de glomérulo nefrites pós-estreptocosca. Por que que isso é comum? Nesse aqui acho que eu coloquei pra vocês, depois eu mandei esse aqui, acho que eu mandei pra vocês, se vocês quiserem acompanhar, tá? Nós temos aqui o quadro clínico de uma glomérulo nefrites aguda pós-estreptocosca. Beleza? Diagnóstico, como é que faz? Tudo certinho. Bom, então aqui ficou claro, né, apesar de não ter informações mais completas, porque é um quadro clássico, principalmente em pediatria, como eu disse pra vocês. Então, o que que eu tenho pra dar de dica pra vocês? Independentemente, gente, de como seja esse edema. Uma criança, um adolescente, até um adulto maior, que chega pra consultar com edema de face, abram o olho. Geralmente, um edema pela manhã, né, um edema matutino, o paciente acorda com os olhos inchados, abram o olho. Por quê? Porque realmente, realmente não, na grande maioria das vezes não é uma anafilaxia, anafilaxia progressa rápido, tá? E renal, esse menino teve oito dias de evolução. Pensa, oito dias de evolução, até ele ir procurar o ajuda. É muito tempo? Continuando aqui, começando com outro caso clínico, tá? Bem interessante. Nós temos aqui um paciente do sexo feminino de 47 anos. Estava apresentando, apresentando há 60 dias, há 60 dias, edema periorbital, né? Só que há 60 dias, lá que ele, essa paciente, ela tinha um edema periorbital e largou mão. Não, foi progressivo. Foi de pouco a pouco, foi progressando, progressando, até que assustou que tinha edema de membros inferiores. Ela relatou que sua urina tinha um aspecto espumoso. Opa! Urina de aspecto espumoso, edema? Hum! Há 30 dias, percebeu um aumento do volume do abdômen e sensação de corpo inchado. A paciente afirmou não haver sintomas, doenças prévias, história familiar de nefropatia, nem de diabetes meia-lito ou hipertensão arterial. teve duas gestações normais. No exame físico, foram verificados pressão arterial de 110 por 70, olha lá, frequência cardíaca de 86, edema de membros, né, edema do tipo mole de quatro cruzes até os joelhos. Opa! A partir do exame do abdômen, observou acite de grau leve. Ela já tinha edema cavitária, então. Exame laboratoriais realizados e seus respectivos resultados foram os seguintes. Exame qualitativo de urina. Qualitativo de urina veio proteína de quatro cruzes, eritrocitos de 42, né, leucocitos de 8, cilindros e alinos, 20 de cilindros e alinos e 2 de cilindros gordurosos. Hematócrito de 42%, ureia de 32%, creatinina de 0,8%, glicose de 87%, albumina cérica de 2,1%, colesterol total de 380% e triglicerídeo de 270%. Proteinúria! Você não precisa nem saber o resto dos valores lá em cima, mas proteinúria de 24 horas de 3,9 gramas. Aqui a proteínura é massiva, galera. É uma paciente que ela apresenta mais de 3,5 e IPC de 88,6. Diga! Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Não, né? Parece que eu tinha escutado o barulho, perdão. Ok? Então, foi solicitado para essa paciente aí, fator antinucleiro FAN, que deu não reagente, C3,23, C4,95, anti-DNA negativo, anti-HIV, anti-HCV e anti-HBS e AG negativos, VDRL deu negativo, crioglobulina negativo, proteinograma sérico e urinária, ausência de pico monogonal. A ultrassonografia de vias urinárias evidenciou rins de tamanho, forma e ecogenicidade normais. Gente, claro que falta mais investigações aqui para com o caso clínico, mas esse caso clínico é o caso clínico tipo de uma síndrome nefrótica, tá? Por que, prof, de uma síndrome nefrótica? Ela apresenta um grau de proteínura massiva, ela teve edema, ela tem alteração de colesterol, de triglicerídeos, então ela tem hiperlipidemia, certo? Aqui, o que é interessante, que teve cilindros gordurosos na urina, então ela teve lipidúria, então ela tá no quadro clínico clássico de síndrome nefrótica. Lembra que eu falei pra vocês que a síndrome nefrótica, ela é caracterizada por proteínura massiva, maior que 3,5, edema, né, principalmente aqui, a paciente, ela já tem edema cavitário, ela tem acite, por mais que leve, mas tenha, ela tem hiperlipidemia, ela tem lipidúria, então é um quadro clínico característico de síndrome nefrótica, tá? Então, a síndrome nefrótica é caracterizada pela ocorrência de proteinúria massiva, edema, hipobuminemia, dislipidemia e lipidúria, certo? A proteinúria massiva é definida como uma excreção urinária de 3,5 gramas de proteína por 1,7 metros quadrados cúbicos de superfície corporal em 24 horas ou de mais de 50 mg quilo de peso em 24 horas. Então, isso é a síndrome nefrótica, completamente diferente do caso clínico que a gente viu de síndrome nefrítica. Aí, vocês me perguntam, talvez, mas, prof, me diga aí, por que que essa paciente apresenta síndrome nefrótica? Qual será que foi o motivo dela desenvolver síndrome nefrótica? A síndrome nefrótica é de causa variada, assim como a gente observou na síndrome nefrítica, certo? Existem várias situações que levam à síndrome nefrótica. E aí, quando eu falo de síndrome nefrótica, o que que eu preciso entender, prof? Qual que é a característica dessa paciente? Foi o que eu disse pra vocês em relação ao quadro de proteinúria massiva, edema, hiperlipidemia ou lipidúria, certo? Então, você tem uma definição total em relação a isso. Só que aqui, o caráter principal, gente, é a proteinúria maior a 3,5 gramas em 24 horas. A partir do momento que você tem um paciente que apresenta proteinúria maior de 3,5 gramas em 24 horas é o principal componente da síndrome. Citei os outros fatores, pronto, agregou, tá? Isso aí é algo muito característico. Me perguntaram, não sei se, acho que foi aqui, né, sobre o quadro da dislipidemia, mas só pra esclarecer rapidinho, quando você tem a síndrome nefrótica, você tem uma depuração excessiva de várias proteínas plasmáticas, tá? Principalmente essa depuração excessiva de proteínas plasmáticas, como eu tinha comentado, acontece com as lipoproteínas de alta densidade, HDL, beleza? E o que que acontece, prof? Esse, existe um efeito que a gente chama efeito de baixa pressão oncótica do plasma, que interfere na síntese hepática de lipoproteína de baixa densidade, tá? Então, isso é muito comum, por isso que o paciente cursa e tenha esses dados clínicos, beleza? Alguém tem alguma pergunta? Causa, vamos lá, quais seriam as causas, professora? Pode ser uma glomerulopatia primária? Pode. Pode ser secundária? Pode. Fármaco, galera, uso excessivo de AINES, tá? Penicilina, heroína, rifampicina, enfermidade autoimune, lúpus eritematoso sistêmico, que mais? Paciente, às vezes, com pré-eclâmpsia, né? Pré-eclâmpsia associada ao embaraço com uma mãe veiate positiva, uma síndrome de álcool, que mais? Que tem outra coisa aqui pra citar, deixa eu ver. Ah, uma paciente que talvez tenha um refluxo vesicuretral, ou uma paciente que apresenta um quadro de sarcoidoses, então existem várias causas, né? Causas que são primárias, que são glomerulopatias primárias ou secundárias, e causas externas, que são por fármacos, enfermidade autoimune, patologia obstétrica ou síndrome hereditário, e outras patologias, beleza? E com isso, a gente chega pra falar de ira, ou enfermidade renal aguda, né? Ou insuficiência renal aguda. Quando a gente fala de ira, aí diz e deixa muito bem claro que atualmente se denomina injúria renal aguda, tá? E tentando ressaltar a importância na identificação e na correção de fatores casual de falha renal. A insuficiência renal ou injúria renal aguda, ela é uma entidade patológica que é caracterizada pelo quê? Pelo deterioro brusco e sustentado da velocidade de filtração glomerular. Preste bem atenção, deterioro brusco e sustentado da velocidade de filtração glomerular, tá? O que determina alterações do balanço hidrossalino. Meus amores, olha só, deixa eu só soar meu nariz aqui rapidinho, rapidex. ai, deus, tô mandando um correio, viu, essa gripezinha pra vocês, tá? bom, então, como eu estava dizendo, nós temos aí uma entidade patológica que é caracterizada por um deterioro brusco e sustentado da velocidade de filtração glomerular, o que determina a alteração no balanço hidrossalino e na eliminação de produtos nitrogenados. gente, isso pode ocorrer no prazo de horas, dias e até mesmo semanas, tá? Se a gente for olhar, parar pra pensar de um ponto de vista semiológico, semiológico, as características ou o selo que a gente costuma dizer mais característico é o paciente que desenvolve o quadro de uma oligonúria e uma síndrome urêmica, tá? É aquele paciente que vai ter uma oligonúria ou aquele paciente que ele vai ter uma grande concentração de toxicidade na corrente sanguínea. Produtos toxêmicos, seja aí por bactéria, principalmente o xerixia coli ou por qualquer um outro fator. Então, em certas ocasiões, a insuficiência renal aguda se verifica pelo quê? Por alterações bioquímicas. você vai analisar um paciente que vai apresentar um deterioro de creatinina, uma elevação de nitrogênio ureico sanguíneo, tá? Às vezes, esse seu paciente, ele não vai ter uma tradução clínica ou semiológica correta, certo? Poxa, professora, então isso dificulta cada vez mais o bom diagnóstico, né? Se ele talvez não tenha uma tradução clínica ou semiológica, exatamente isso. Aí que fica complicado o negócio. Mas vamos entender um pouquinho aqui. Oligúria. Se a gente parar pra pensar em oligúria. Prof, a gente já viu o que que acontece, o que que é oligúria. Já, aquela característica de menos de 40, de 400, perdão, ml de urina ao dia. Na insuficiência renal aguda, você tem um paciente que ele vai ter uma apresentação oligúrica e vai ter um paciente que talvez tenha uma apresentação não oligúrica. Mas, pera lá, o que que eu preciso entender de injúria renal aguda? Que a gente não fala mais insuficiência, a gente fala de injúria renal aguda ou lesão renal aguda. Como eu disse pra vocês no início, lembrem, redução abrupta da taxa de filtração glomerular, tá? Sei disso, profe? Então, o que que é a consequência disso? Várias consequências em relação ao quê? Em uma alteração hidroeletrolítica, em um distúrbio ácido-base, no acúmulo de secreção, não, mas de escórias nitrogenadas. O que que são escórias nitrogenadas? Zora e creatinina, tá? E detalhe, elevação de metabolitos na corrente sanguínea, o que leva o quadro de azotemia. Por isso, fala de síndrome hemolítico-m. Beleza, profe? O que que mais eu tenho que saber? Se a gente parar pra pensar, o que será, então, que é o fator etiológico ou fisiopatológico? Você, pra ter um quadro de uma injúria renal aguda, você tem que ter uma série de circunstâncias de um motivo, né? que vão afetar uma porção do trato urinário, independente de qual for. Se você tem uma redução da função renal, tá? A função renal foi reduzida por quê, profe? Porque teve um problema na circulação e isso afetou o néfro, né? Afetou o néfro porque envolveu uma arteriola renal. Ou você teve um problema na filtração lá dentro do néfro. ou porque você teve um distúrbio ou uma lesão na via que coleta a urina. Por isso que vocês vão ver mais pra frente que a forma de apresentação clínica ela pode ser dividida em oligúrica e não oligúrica, tá? Sempre a gente vai pensar que existe uma caída do débito urinário. Obviamente quando você for olhar a função renal desse paciente ela vai estar diminuída. aquele que tem a forma não oligúrica ele tem o melhor prognóstico. Mas fisiopatologicamente o que é que vocês aprendem? Que a injúria renal ela vai ser uma injúria pré-renal ela vai ser uma injúria renal intrínseca ou ela vai ser uma injúria pós-renal. Né? Então ela vai ser ou pré ou renal ou pós-renal. Não tem pra onde correr. Aí basta a gente saber qual que é o fator. Tá? Então por que que a gente diz assim? O que que eu vou avaliar? Na história clínica você vai ter que avaliar os dados do paciente. Idade, comorbidade, antecedente de enfermidade renal ou não, fármaco, tá? Se esse paciente talvez ele tem sintomas agudos associados à ira, pode acontecer, prof. Pode? Esse paciente pode ter febre, baixa ou alta de peso, tá bom? Isso pode acontecer. Alteração neurológica, respiratória, cardíaca, urinária, cutânea ou digestiva, se o caso for progressando cada vez mais. quanto mais for progressando, mais vai piorando, tá? E isso vai acontecendo em qualquer uma das situações. Beleza? Se o seu paciente ele tem uma perca grande na VEC, que é no volume extracelular corpóreo, se ele tem uma diarreia, se ele tem um vômito, se ele tem poliúria, opa, é um paciente então que ele teve uma intervenção cirúrgica, ele foi submetido a uma cirurgia, ele foi submetido a um exame radiológico com contraste venoso, né? Ou ele iniciou um fármaco recentemente, tudo tem que investigar, pra você saber se é pré-renal, renal ou pós-renal. É o paciente do sexo masculino com 50 anos, será que esse paciente tem algum sintoma urinário obstrutivo? Ou, vamos perguntar, talvez esse paciente tenha uma história de enfermidade renal prévia. às vezes ele já teve uma hematúria macroscópica, às vezes ele notou espuma na urina, às vezes ele tem histórico de cálculos, né, de urolitíase, às vezes tem histórico de edema facial, ou edema de extremidades inferiores, tudo pode acontecer. Mas, quer saber, o mais comum é a injúria considerada pré-renal, tá? Por que, prof, que ela é mais comum? É o paciente de vocês, gente, que ele tem uma hipoperfusão renal, certo? Isso aí é o mais comum. É aquele paciente que geralmente tem uma pressão arterial histórica menor que 80. Quando você tem uma hipotensão, o que é que acontece? Você tem que tomar muito cuidado como médico, por quê? Porque, às vezes, você pode perder a integridade do seu parênquima renal, tá? Você tem um problema hemodinâmico e não a nível do néfron em si, mas que compromete. Então, aí você pode ter manifestações clínicas, né, que interferam aí no fluxo renal, tá? Vamos já já explicar isso. Você vai fazer um exame físico e a primeira coisa que você vai se preocupar é o quê? Definir o estado de hidratação. Definir a volemia desse paciente, porque pode ser um choque, né, galera? O choque dá uma hipotensão, hipotensão vai levar numa desintegridade, afetar o parênquima renal, opa, beleza. É um problema hemodinâmico, tá? Então, você vai ver o estado de hidratação, a volemia do paciente, você vai observar se tem estenose ou tubo orcutâneo, diugulares, como é que elas estão, mucosa, preenchimento capilar, pressão arterial, ortostatismo. Observar ou objetivar se esse paciente tem alguma situação cardíaca, se ele tá dentro de um quadro de uma síndrome de insuficiência cardíaca, certo? Ver se ele tem alguma patologia inspecionar, talvez ele tenha um bexigoma lá, ó, lá na zona do hipogastro ele tem uma protuberância, é um bexigoma, é um globo vesical, às vezes ele tem um acite, você às vezes ausculta um soplo, né? Então, tudo isso é importante. Ou, às vezes, o paciente tem mochas pelo corpo, púrpuras, petequias, equímoses, então, todos os dados são relativos, beleza? O que que vocês têm que entender aqui? É muito simples, quando vocês têm uma redução do fluxo sanguíneo renal, por exemplo, a arteríola aferente, ela sofre uma dilatação, tá? Porque eu tenho prostaglandinas, mediadores químicos que vão ajudar. E logo mais, você tem alguns estímulos de barro-receptores que vão tentar aumentar esse fluxo por rim. Só que, se essas artérias, elas sofrem contração espontânea, nós temos também uma, um outro sistema que vai contrapor esse sistema, que é a renina justensilandosterona. Por mais que um tenta, outro tenta, outro vai, outro cai, um vai pra frente, outro vem pra trás, eles estão tentando brigar pelo quê? Pra manter o taxado de filtração glomerular. Certo? Então, vamos tentar manter, mas às vezes isso acaba sendo insuficiente. Por quê? Porque a injúria foi maior, que é o que a gente fala da condição de injúria renal. Tá? Então, nós temos ali, como já comentei com vocês, antecipei, aliás, o que a gente chama de quadro de injúria pré-renal, então, desde um ponto de vista etiológico, segue sendo prático e muito docente separar as causas, né, limitantes, anatomopatológicas, as afetações. Pré-renal, ir a pré-renal é a mais frequente, como eu citei. Você tem uma junção de patologias que tem sempre como um denominador comum ocasionar um grave transtorno hemodinâmico, que eu acabei de dizer. Então, o que é que leva uma diminuição do fluxo plasmático renal e, claro, uma redução da velocidade de filtração do glomerular. Simples. Um choque. Se alguém perguntar pra vocês o que pode levar uma ira pré-renal, um choque. Um choque causa um grave transtorno hemodinâmico. Uma ira renal ou intrínseca, 30%, são problemas que, geralmente, acontecem dentro do rim ou de ordem renal mesmo, como o nome já diz, renal. Um paciente que tem uma glomerulopatia, um paciente que tem uma patologia do túbulo intersticial, ou até mesmo, gente, o que eu comentei, uma patologia na microcirculação renal, uma afetação de arteríola aferente, aferente. E a ira pós-renal? Pós-renal, 10% são as causas insuficiência renal aguda. O que acontece? Vocês, geralmente, têm uma patologia obstrutiva da via urinária. Tá? Se você tem uma patologia obstrutiva da via urinária, isso vai impossibilitar a eliminação de urina e aumenta a pressão em forma retrógrada e genera um falho renal. Exemplo, não sei se vocês conhecem ou já viram falar hidronefrose, mas se você é um paciente que tem uma litíase e esse cálculo impacta na pélvis renal, na saída do rim continua com o uréter, ali não tem como a urina passar. Então, o rim vai produzir, só que ele não vai excretar e quando ele não excreta, aquilo vai armazenando dentro do rim, que é o que a gente chama de hidronefrose. O rim vai crescendo, 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 inchando, inchando, até que ele, opa, para. Diminua e taxa de filtração do mesmo lado. O que que acontece, prof? Essa hidronefrose ela vai aumentando, aumentando, chega um ponto que o paciente urra de dor não aguenta mais, tanto pelo cálculo quanto pelo grau de hidronefrose, até a gente desobstruir, fazer o alívio, né? Mas até então, teve toda a caída do débiturinário. O tumor retroperitonial, que você tem uma compreensão de uréter, detalhe, sempre quando fala de insuficiência renal, gente, o acometimento, ele tem que ser a ambos os rins, tá? Tumores, olitíase vesical, adenomas, ou tumores prostáticos, obstruções uretrais proximais, por isso que ir após renal é raro, porque geralmente a litíase, né, um exemplo, uma obstrução, geralmente a gente vê unilateral e não bilateral. mas tem ali pessoas que se ganhassem na megacena não iam ter essa propensão, tá? Então, a insuficiência renal é isso. Falar de insuficiência renal aguda de forma bem simples, bem direta e reta ao ponto, é isso. Agora, prof, quando a senhora falou de insuficiência renal aguda, né, a gente falou um pouquinho dela em si, e a senhora explicou ali o que que acontece, a diminuição da capacidade que os linhas têm pra eliminar, né, os produtos de decente, os e coisa e tal, o problema é quando essa insuficiência ela passa a ser crescente, né, e ela vira de algo agudo e passa a ser algo crônico, ok? E aí, prof, o que que acontece? Quanto mais você não consegue fazer com que seus rins trabalhem, quanto mais vai acontecendo todos esses processos, você pode chegar num quadro de uma síndrome urêmica, né, e a síndrome urêmica está bem associada com a enfermidade renal crônica, certo? Como assim? Pra falar de enfermidade renal crônica, a gente precisa entender algumas coisinhas bem simplesinhas, tá? Existem vários estágios para enfermidade renal crônica, certo? Então, você tem uma enfermidade renal crônica, ela é a presença de uma lesão renal, de um dano renal, ou a diminuição do filtrado glomerular por baixo de 60 ml por minuto, tá? O paciente tem que ter isso aí aproximadamente durante três ou mais meses. prof, o que que vai marcar um paciente com uma enfermidade renal crônica? O marcador principal de lesão renal é aquele paciente que tem uma elevada excreção urinária de proteína ou albumina, tá? Que é um marcador de lesão renal e também um paciente que apresenta algumas características clínicas importantes. paciente emagrece demais, o paciente passa a ter hiperpigmentação, né? Fica com uma coloração mais oscura. Então, é simples. Só que juntar isso tudo, como eu disse que não estava no script, mas eu só vou comentar com vocês aqui, vocês vão ouvir falar de síndrome urêmico, tá? O que que é síndrome urêmico? É um conjunto de sintomas e signos que se apresentam na enfermidade renal crônica avançada. É um paciente que ele tem uma enfermidade renal crônica, porém num estadio muito avançado. É um paciente que tem uma velocidade de filtração glomerular menor que 10 a 15 ml por minuto, tá? Isso acontece o quê? Acontece uma diminuição extrema ou um cesse total da função renal. Quando isso acontece, teoricamente a gente sabe que o que vai levar, né? A acumulação de substância tóxica. Se eu não excreto, eu vou acumular, né? Por isso que o paciente tem que fazer lá a diálise, a hemodiálise, perdão, pra poder ver se ele faz o alívio dessas substâncias tóxicas. Mas não só isso, tem a retenção de produtos que são nitrogenados, tem uma diminuição extremadamente grande de urina e tem a perca do controle do equilíbrio hidrossalino, ácido-base principalmente. Então, uma série de fatores e complicações em que esse paciente, ele vai apresentar uma sintomatologia geral. Quando vocês observarem ou ver, alguém dizer, esse paciente tem a síndrome urêmica, significa que ele chegou no estágio mais crônico de enfermidade renal crônica, sendo repetitivo a um ponto, e que ele está numa via sem volta, talvez, e que o tratamento paliativo ali é sintomatológico. Então, esses pacientes com síndrome urêmico, eles são pacientes que geralmente apresentam uma astenia, uma dinamia muito marcada, eles têm fadiga, eles cansam muito fácil, se for para subir dois lances de escada, eles já estão cansados. se mantém com anorexia, eles costumam reclamar muito que eles têm um sabor metálico na boca, como se assimilasse a, eu nunca comi ferrugem, mas eles falam que é um sabor de ferrugem na boca, algo bem amargo. Náusea, muitos vomitam, 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 vomitam muito, essa é a famosa síndrome urêmica. Quando a uremia é muito alta, a toxicidade é muito grande, tem um compromisso da consciência, então ele pode ir do estágio de, desde ficar mais sonolento até o estupor ou entrar em um coma, tá? Alguns pacientes podem apresentar convulsão, que é algo também muito característico, beleza? Então, isso assim, só comentando com vocês, e aqui eu coloquei para vocês também, que nós podemos ter alguma alteração, algumas alterações de pele, o que é característico, é aquela que eu disse para vocês, é o paciente hiperpigmentado, tá? Às vezes, na insuficiência, na enfermidade renal crônica, perdão, eles podem ficar mais pálidos, tá? Por quê? Porque é decorrência da anemia. Algumas outras vezes, esses pacientes, eles vão mudar a coloração, porque a gente chama de palidez terrosa, é um pálido misturado com amarelo, mas não chega a ser uma ecterícia, certo? E todo paciente que ele apresenta enfermidade renal crônica, ele tem uma hiperpigmentação de pele, vocês podem ver, pega uma foto, compara o paciente anos atrás com agora, ele é hiperpigmentado, fica mais escuro, tá? E isso pode acontecer com o passar dos anos, porque é? Porque é da enfermidade renal crônica, certo? que tem interferência na melanina, principalmente, que é um dos pigmentos, então, essa toxemia, ela não é liberada e ela vai sendo acumulada em todos os tecidos, beleza? Bom, aqui eu coloquei pra vocês o prurito, que também é algo característico, tem pele, tem alteração cardiovascular, neurológica, muitos cursos com cefaleias intensas, tá? Outros pacientes, eles têm movimentos que são chamados de síndrome de perna inquieta, movimentos contínuos, involuntários, mesmo estando em repouso, tá? E principalmente quando tá dormindo. Então, eu coloquei aqui só pra que vocês conheçam, a náusea e o vômito, eu já disse que é característico, se alguma vez, algum dia, alguém perguntar, você já sabe, tá? E não se esqueçam, gente, que a anemia é a complicação hematológica mais comum da enfermidade renal crônica avançada. Não entrei muito ao termo de enfermidade renal crônica com vocês pra não ficar os conteúdos muito puxados e pesados, então eu já fui logo pro mais importante, que é o dia a dia de vocês mesmo, que é o que vocês vão ver, tá? Até porque quem vai manejar muito enfermidade renal crônica avançada ou enfermidade renal já são mais nefrologistas. Gente, vocês gostaram? Foi uma, espero que renal é bem gostoso de estudar, apesar de ter muito assunto, mas esses são os três assuntos mais importantes. Eu espero de coração que vocês tenham gostado aí, aproveitado um pouquinho. Alguém tem alguma dúvida? Obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que eu posso estar ajudando, esclarecendo? Tá? Então, pra prova, se a gente colocar, que se a gente não, vou colocar três coisinhas de renal, nefrítico, nefrótico, tá? E talvez eu bote um caso clínico. Eu tava pensando, comentando com outras turmas, se vocês gostarem, eu acho que eu vou colocar uns cinco casos clínicos na prova, tá? Pra vocês darem a impressão diagnóstica pra mim. Beleza? Nada de tratamento, só a impressão diagnóstica e os dados positivos de valor. Por quê, professora? Eu não tô falando de caso clínico nível Dr. House, eu estou falando talvez até mesmo de casos clínicos que a gente já viu em sala ou de algum trabalho dos alunos que seja com informações necessárias, sem dúvida, tá? Pra que vocês possam fazer na prova. Cinco casos clínicos valendo dois pontos, cada um já são dez pontos de prova. O que que vocês acham? Bacana, não? Tipo, cite, três achados positivos de valor, um exemplo A, que justifica pneumonia, murmúrios, vesiculares abolidos, percursão aumentada, papapá, pode ser? Aberto, professor? Isso, porque tem que ter aberta, né? Tem que ter cinco abertas, então eu pensei em caso clínico pra ficar mais fácil. Mas tô falando caso clínico que vocês conhecem, simples. Eu tô falando caso clínico nível revalida, inep, ou the good doctor. Pode ser? Ô, prof, eu uma pergunta, vai rolar ainda o aulão ou não vai dar tempo? Vai, eu tô indo praticamente por causa de semiologia. Eu devo chegar dia 24 aí, meia-noite, tá? Então, dia 25, o Adri e Marden, eu já estou na cidade e eu só tava esperando sair a data da prova de vocês. Por quê? Se a prova de semiologia for dia 3 de dezembro, um exemplo, eu gostaria de fazer o aulão na quinta-feira ou na quarta, um dia antes. Mas por que um dia antes, professora? Ou dois dias antes? Pra informação ficar na cabeça de vocês. Porque a minha intenção, a minha intenção é dar um aulão direcionado, tá? Não fazer uma retrospectiva 2021. É fazer algo mais específico. Porque vocês estão com tanta matéria, tanta coisa na mente, que vocês precisam focar em coisas que vocês vão ter que saber fazer. É muita coisa. Não tem como eu lá dar uma aula de cardio pra vocês e falar desde infarto até endocardites. Imagina? Eu vou estar ajudando vocês em quê? Eu vou estar guiando vocês em quê? Em nada. Né? Eu não sei. Eu penso assim. Posso estar errada. Mas eu acho que é melhor. Eu também concordo, professora. É porque, realmente, se pegar o respiratório desde asma até chegar no derrame, no... É muita coisa. Gente, ó, eu não contei ainda. Não contei. Mas, por alto, eu acho que dá mais de 40 quadros clínicos. Bem mais de patologia em si, por tudo que a gente já citou. É muita coisa. Pra uma prova final, e vocês que não tem só sêmio, tem físio, fármaco, e parará e PPP, é gigante. Quando que vocês vão fazer a prática de sêmio? É terça, quarta-feira. 17, dia 17. Quarta-feira, então, dia 17, isso. Na quarta-feira, dia 17, vocês têm aula com a doutora Fernanda, né? Agora é só prova, as aulas terminaram segunda-feira, prova. Mas é com ela, não é? Sim, vai ser com a doutora Fernanda. Tá, os assuntos da prova dela, eu acho que são os mesmos, da de vocês, eu recebi aqui. Pera lá, vamos ver se eu tenho aqui. Pulmonar, vai cair asma, epóquio, neumonia, neumotórix, bronquite, derrame pleural, tudo isso aqui, né? Síndrome de condensação, aí vem cardio, vem gastro, e depois ela cobrou exame físico, e algumas manobras, certo? É uma lista. Bom, na prova de semi-teórica, a gente não vai falar de exame físico, tá? E de manobras, são duas coisas que vocês já vão não ter que estudar. A gente vai mais embasar em quadro clínico, específico quadro clínico, praticamente, certo? Só não vai cair na prova dela, porque ela falou que não deu tempo de dar. E nem renal, né? E nem renal. É. E nem renal. Mas tá bom. É, porque aí ela falou que ia deixar esse conteúdo com a professora, no caso, na teórica. Isso, a gente conversou sobre isso. Neuro. Neuro é um conteúdo que tá faltando e a gente vai ter neuro. O que é que acontece? Neuro, vocês sabem que é gigantesco. Síndrome comatoso e síndrome convulsivo. Teoricamente, na prática, em neuro, vocês tinham que aprender todos os pares craniais e como explorar cada par. Tá? Mas isso é simples. Não é difícil. O que que neuro é interessante todos os alunos saberem? Vocês sabem isso do Beabá do básico. Glasgow, né? A escala atualizada de Glasgow é a coisa mais importante que a gente tem hoje para um atendimento imediato. Sabem, né? É a avaliação neurológica mais rápido que tem. Então, provável que a gente veja aí um pouquinho mais específico o Glasgow. Glasgow atualizou, agora a gente também acrescenta somatório de alteração pupilar, tá? Mas aí a gente vai, eu vou guiar vocês. Eu tava vendo aqui a quantidade de conteúdos que a gente teria que fazer na final. Meu Deus do céu, se eu fosse vocês, eu estou, eu estaria doida. Explorar o par cranial, a gente vai falar, eu vou comentar com vocês de forma sucinta, tá? Não que vai cair na prova, porque mais teria que cair em prova prática, porque daí você tem que fazer as manobras, tá bom? Ah, como é que eu vou explorar o olfatório? Primeiro par cranial, com cheiro. Você dá pro seu paciente cheirar o café. Se ele tem alteração no nervo olfatório, ele não vai estar sentindo cheiro de café. Ou ele não vai sentir cheiro nenhum, ou ele vai dizer que ele tá sentindo cheiro de flor. Entendeu? É mais ou menos assim. Ah, vamos explorar o vestíbulo coclear. Então, a gente vai traçar uma linha reta, pedir pro paciente andar em linha reta. O paciente desequilibrou, opa, ele pode ter alteração no nervo vestibular, né? Uma labirintite, uma lesão de lóbulo temporal, algo do tipo. Entendeu como é que é? Certo? Mas, Adri, se você descobrir primeiro que eu, eu não sei, que até agora eu não sei de data de nada, se você descobrir primeiro que eu, você pode ver com a Karine e vocês podem agenciar isso aí, tá? que eu, esse final de semana, eu vou estar em transe pra fazer a prova de vocês. Eu já quero deixar ela pronta pra montar o slide ou a indicação do aulão pra ficar tudo fácil e não deixar pra última hora. Beleza? Tá bom? Pois é, isso aí que é complicado, né? A gente não tem como se programar. Mas, ó, galera, nem que for 10 horas da noite na faculdade um dia antes da prova de vocês. Nem que for na madrugada antes da prova de vocês. A gente vai ter, tá? Porque se não tiver, vai ser muito complicado fazer essa prova por quantidade e conteúdo. Não tô falando nem pelo conteúdo em si, pela quantidade de coisa que vocês têm. Então, não se preocupe que a gente, se ou se, vai ter, tá? Certo, meus amores? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Está tendo Olimpíadas dia 12 e 13. O pessoal está fazendo tempestade em copo d'água. Com o quê? Com o que? dia 12 agora? Ah, é mesmo, tá tendo esses eventos aí, né? Eu tinha esquecido disso. Misericórdia. Ah, o pior está de prova a prova. É de... Uhum. Misericórdia. Pois é. Não, mas vamos fazer assim. Prova... Ó, Adri, eu pedi para as minhas provas ser bem no começo, tá? por causa do curso que eu vou fazer em São Paulo do Revalida. Então, dizem que vai ser nas primeiras semanas a prova de semi. Provavelmente até o dia 6 vai ser minha prova. Até antes, eu acho. Mas essa semana eu vou tentar dar um jeitinho de descobrir. Eu aviso vocês para a gente já marcar o aulão. Beleza? Se vocês tiverem alguma indicação para a teacher colocar na prova pode me mandar porque esse final de semana eu estarei em retiro para processo de prova. Nem vou estudar esse final de semana só para isso. Um beijo para vocês. Bom final de semana. Bom descanso. Bons estudos. Que tudo corra bem se Deus quiser e vai acontecer. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Segunda-feira se Deus quiser.